Oi, vai ter que pedir a super carona? A corrida vai dar mais ou menos um segundo, tá bom? Pode subir aqui que a gente vai precisar de estilo. Ô Kira, caloteira, finalmente te achei! Tô invisível, tô invisível. Você sabe que eu ainda consigo te ouvir, né? Pronto, gente, acendi a churrasqueira! Qual que era a fofoca, Kira? Eu assisti Homem-Formiga e a Vespa com Tomania no cinema de graça. Mas esse filme só sai amanhã, dia 16. Você sabe Kand, o Conquistador? Eu fiz amizade com ele. Pra ele essas coisas não importam. O tempo? Ele reescreveu a existência de outro universo pra gente ver o filme e não pagou o ticket. Esse é o poder dele. Ele caminha pelos universos através das linhas temporárias. Agora ele tá atrás de conquistar o mundo plântico. Cara, eu acho que ele é o vilão mais poderoso do mundo. Tipo, bem pior que o Thanos. Por quê? Amiga, você mesma falou. Ele foi no cinema e não pagou o ticket. O cara é barra pesado. Caramba, hein? Meu carregador sumiu. Qual é que era o nome da pessoa que eu emprestei mesmo? Kira, tá comigo. Você quer de volta? Não! Não, não... Certeza? É porque eu só tava pensando, mas pode ficar. Pode levar pra... Pega pra você. Pode pegar pra você. Ô, bora assaltar um banco? Minha mãe não deixa. Não, eu já falei com ela já. Vamos lá, rapidão. Por favor, eu nunca te peço nada. Tá, vamos! Vamos sim, vamos lá. Ô, você pode ir nesse mercado aqui pra mim, por favor? Mas esse mercado é em Recife. É, não, mas aí você pega um avião e tal, porque só tem esse mercado que eu quero. Tá, eu vou! Rapidinho. Eu vou! Dá uma lambida do pirulito? Mas você tá com herpes. Nossa, mas eu tava com vontade de pirulito. Faz tempo. Ah, obrigada. Obrigada, viu? Vocês passarão um mês sem celular. Eita, eu não quero. Não é questão de querer, vocês têm que fazer. O quê? Não, gente. Sempre tem. Este programa é diferente do outro. A outra opção, assim, ah, tá... Ou morrer. Eu prefiro morrer. Tivemos que modificar o teste. Você prefere ficar sem o WhatsApp ou sem o Instagram? Ah, agora sim. Vocês estão me botando pra pensar agora. Puta que pariu. Eu não sei. Alguém mata ela de verdade? Por favor. Caralho! Bom dia a todos, bora produzir, hein? E bom, turma, é por isso que o Jung Club do BTS... E aí? Partiu, piscina? Não dá. Galera, vamos organizar uma foto coletiva hoje. Juliana, você é a professora. Ovó, você viu as notícias? A rainha Elizabeth morreu. Porra, finalmente! Aquela velha era velha. Quando eu era nova, eu apostei com a Amanda. Em 2082, ela morria. Nossa, ganhei 50 reais. Pena que hoje em dia não vale mais nada, né? From the top, make a drop. That's all I ask for you. Ô, vó, de quem é essa música de dormir? O que que importa de quem é a música? Você não vai dormir. Eu tô pesquisando aqui. Vó, você já tá 5 minutos assim. O que que aconteceu? Minha vida não faz mais sentido. Mas o que aconteceu? Eu acabei o One Piece. Aquele seu desenho? Não é um desenho! Tia, meu lanche sumiu. Vou te ajudar a procurar. Tia, esse é meu lanche? A Júlia me bateu. Vai lá e bate de volta. Eu, eu. Você acha que lá fora tem a tia pra resolver? O mundo lá fora é o opressor. Você tem que jogar o jogo deles. Aqui, ó. Vai! Bate! Eu quero ir embora. Eu tô com muita dor de cabeça. Onde é que dói? Bem aqui, assim, na frente, sabe? Escuta aqui, eu já tive sua idade. Já tive sua idade. Aqui, ó. Clássico. Dói aqui. Dói aqui, tia. Tia, não. Eu tô falando... Mas sua família é de médico? Não, ninguém é. Foi opção minha mesmo. Seu psicológico tá bem? Lógico, eu tô super bem. Você vai em festa ou só estuda? Vou em festa e estudo, né? Quando eu crescer, eu quero ser você. Amiga, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo banho de sal por hoje. Eu quero eliminar minhas energias negativas. Amiga. Meu medo! Eu tô fazendo um pouco mais de sal. Lila! Sai, ai! Você tá não tirando a cobra de você, amiga? É aqui que encomendaram o exorcismo? Foi sim, pode entrar. Ah, que será possível. Então, eu não falo assim de sal. Eu quis vir ver com os meus próprios olhos. Ai, desliga você. Desliga você que eu não quero desligar. Desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Ai, desliga você, amor. Beleza, falou, amor. Tchau. Falou, te amo. Eu também. Também me amo. Não enche o saco, Gabriel. Que porra. Boa noite. O meu vai ser o Arumaki, Kapamaki, o Makimaki, Shimed e o Mutumaki. Por favor. Ok, pra senhorita, pra mim vai ser um... Querer um sushi. O que que foi, gente? Sushi não é uma opção? No restaurante japonês, sushi não é uma opção? Eu... Eu entendi. Me vê um... Me vê... Me vê o telefone da pizzaria, que lá eu sei pedir. O que você quer pro seu futuro? Dinheiro. Tá, e o que você vai fazer pra conquistar isso? Entrar na faculdade? Casar com a Kylie Jenner? Tem o filho da Kylie Jenner? Isso é possível. O que que você tem feito pra se preparar pro curso escolhido? Estudar... Estuda... Eu... Ah... O... Nada. Por que você acha que essa é a faculdade certa pra você? É perto de casa, né? Arrume-se comigo pra ir pra dia. No menos hoje eu tenho um lugar pra ir. Hoje eu tô em dúvida dessas duas camisas que a minha família fez. Como todo mundo vai usar azul, eu não quero parecer que sou de outra família, então eu vou usar azul também. De calça eu tenho essas duas opções. Da legging. E esse moletom, que eu provavelmente vou passar calor, não combina nada com o look. Mas ele é bonito, ó. Vamos de moletom. A coisa mais importante do look é o desodorante. Esse é o look com uma bosta. Vou trocar a calça, porque eu acho que a calça é o problema. Troquei, agora eu tô uma filha de família. Tô uma filha de família. Ô, filha, vem cá. Pra que que serve isso, meu amor? Esse serve pra atacar na cabeça do pai quando ele chega tarde de quarta-feira. Não, meu amor, vem cá. E pra que que serve esse daqui? Esse serve pra você me avisar que tá na hora de fazer a tarefa. Não, mas pra que mais? Pra segurar a calça. Ah, também serve pra atacar na cabeça do pai quando ele chega tarde de quarta-feira. Qual que é a sua cor preferida? Azul. Caraca, a minha também. Ai, ela tem 16. Ai, minha menina também tem 16. Viu qual que é o nome dela? Bruna? A minha também chama Bruna. Ai, você é daqui mesmo? Eu também. Nasci aqui nesse shopping. Quanto em comum a gente tem, né? Vamos levar? Vai votar no Lula. Eu também. Vamos levar? Ai, você vai votar no Bolsonaro. Eu também. Vamos levar? Qual que é a sua cor preferida? Preto. Você não vai acreditar. A minha também. Moça, toda vez que eu venho na loja eu falo uma cor diferente. É sempre a sua preferida. Eu acho que a senhora tá me enganando. Vamos levar? Desculpa, Kira. Tá tudo bem? Tá. Quê? Tá, aguardo. Pá! Ai, meu Deus, Kira. O que foi isso? Eu assisti. Nossa, mano. Você vai ver só como fazer com vocês. Vai ver. Você fica de olho que vai ter volta. Você tá morto agora. Ai. Eu não gosto. Que me assusta. Você sabe. Desculpa, Kira. Eu não tive a intenção. Desculpa, Kira. Meu Deus. Desculpa. Meu Deus. Eu tô com muito medo. Socorro. Pá! Nossa, você me assustou. Ai. Ai, que susto. Meu Deus. Ai, que susto. Boca. Louça tá na pia, hein? Tá falando. Ai, foi mal, Kira. Ai, para de me bater. Foi mal. É. Ai. Para, Kira. Então é assim quando você estuda e sabe a resposta. Ai, meu Deus. Eu fiz contato visual com a minha amiga. Ela vai achar que eu quero cola. Você quer cola? Que? Não. Eu estudei dessa vez. Assiste, fudeu de vez. Que? Não. Eu sei essa. Tá difícil a beça. Olha, a resposta é D. Você tá doida? Eu já... Peraí, o quê? Não. A resposta é B. Isso. É isso que eu falei. É D. Pode por D. A resposta é B. B. É o que eu falei. Como é que a gente ainda é, amiga? Eu fiz contato visual com a professora. Ela vai achar que eu tô colando. Ai, meu Deus. Escreve qualquer coisa pra ela achar que eu tô fazendo essa prova. Mas eu tô fazendo essa prova. Eu tranquei a porta antes de sair de casa. Ai, que fofa. A Juliana postou stories comigo no meu aniversário. Eu não tava esperando que ela ia postar. Eu vou responder. Eu vou remarcar. E eu já bloqueei todo mundo que não postou. O Gabriel, então. O Gabriel nem apareceu. Parece que o Gabriel é meu Deus. O Gabriel não foi na sua casa pessoalmente. Dá parabéns. Todo mundo sabe que quando é aniversário tem que postar um story. Eu acho que ele tá... Ele tá me escondendo. Vai ver. Esse aqui vai virar termo. Não marcar eu no story no meu aniversário vai virar termo. Alguém nesta rua aniversariando hoje. Por isso, estamos chegando com uma mensagem muito especial. Parabéns. É seu aniversário que o Gabriel nem sabia, nem chamou, né? Vai ter alguma coisa? Sim, tudo bem. Foi você, não foi a Carlos Alberto. A Carlos Alberto disse que vai virar termo no Carlos Alberto. Boa noite. Já querem pedir? Ai, prazer. Viu? Qual que é o seu nome? Mariana. Nossa, você é linda, viu? Você está linda. Pode trazer o que te for confortável essa noite, tá? Não precisa perguntar. Meu Deus, tem umas 300 pessoas aqui na festa. Isso aqui vai demorar. E aí? Tudo bom? Licença, eu vi que você me olhou. Você quer um gole? Não, isso aí tem veneno. O que é você? Não. Adorei sua roupa. Ai, obrigada. Você quer emprestada? Não, não. Você quer emprestada? Nossa, pega, por favor. Não, eu não... Não, mexe pra mim. Vai ficar linda em você. Adorei seu cabelo. Obrigada, o seu também. O seu é lindo. Você quer o meu cabelo? A gente raspa aqui e você faz uma peruca. Qual que é o seu nome? É de Júbris Creia. Caraca, que nome lindo. Obrigada. Você é linda. Obrigada. Linda. Você está dando em cima de mim? Você colou na cidade inteira que achou um iPhone? E agora, Derek? Mas você nem achou um iPhone. Isso é uma trollagem? Você não entenderia. É coisa da minha época. Você sabia que eu vivi na época em que o Neymar era vivo? Eu sabia. Você sempre se gaba por isso. Anos de ouro. Quem imaginaria que hoje em dia não ia ter mais desmatamento? Como assim, vó? É que não tem mais árvore, né? Lá, vó pra mim. TikTok não dá dinheiro. YouTube não dá dinheiro. E? E não deu mesmo. Mas eu sou bem-vó. Vó, achei que ia ser motivacional. Qualquer coisa me bota no paradão. É uma pena que proibiram o BBB por causa do que a Inês Brasil fez, né? Não me lembra disso. Eu fico até... Eu tô do lado dela. Eu acho que vou fazer um corte novo. O que você acha? Amiga, acho tudo. Por que você não faz um corte de gasto? Sinto que tem alguma coisa errada. Você colocou o interfone de volta no gancho? Puts, mano. Eu esqueci. Amiga, eu adotei um pet. É gato ou cachorro? Cachorro! Você tá vendo a série sem mim? É nossa própria casa? Chega! Eu tô terminando com você. Sai da minha casa. Surtada. Amiga, a casa é nossa. Você mesma falou. Nada do que você me disser vai me fazer mudar de ideia. Quer mentos? Quero. Ué, você voltou o episódio? Quem é ela? É... A Ju me chamou pra assistir série hoje. Nossa. Você vai precisar de muita bag de mensagem pra se redim... Puta que mais! Foi John! John! Bom! E na cama... Cara, essa música é a minha vida. Eu nunca nem namorei. Tu precisa começar a viver a realidade, sabia? Entendi. Então, são 52 iPhones, 33 pares de queijo brie e um pôster do BTS. Nada pra ver, dá tudo uso pessoal. Exatamente, é. Tá? Então, eu vi aqui dentro que a senhora tem uma blusa do Ramones, né? A senhora é do rock. O que a senhora vai fazer com esse pôster do BTS, senhora? Viu aquele cara na fila, aquele gato? Ele deu positivo pra cocaína. Eu gosto dos bandidos. Ô, senhor, pode pôr a mala aqui, sim, por favor? Senhor, não? Verde é droga. Azul não é droga. Ontem, por exemplo, chegou uma mulher aqui com vários pacotinhos amarrados assim. Eram 15 quilos, ela disse que era café. Ela entra no país 32 vezes por mês. Testamos, deu azul. Eu falei, aí, gente, não é nada, pode deixar. E ela levou os 15 quilos de café de volta pro país. Moça, eu acho que azul é cocaína. Trouxe sorvete, alguém vai querer. Não é pra comer, não. Não é pra ir gelando. Aquilo é uma gaivota? Pode vir de biquíni na escola? E matá-lo no pódio? Porque o Júnior tá morto ali desidratado tem uma semana. Cuidado aí, professor. Eu já tô construindo uma pirâmide. Olha que maneiro, tá sobrando areia. Ô, professor, eu comprei um ar-condicionado. Isso aqui tá começando a ficar humilhando. Olha, o Bergurus vai fazer um episódio aqui na sala. Será que o Bergurus sobrevive? Estudando aqui. Bergurus desmaiou. Turma, tá muito calor. Vocês preferem mudar de sala? Por mim, sim. Gente, o que é aquilo? Um carro blindado. É de famoso? É algum famoso? Ó, todos os carros estão blindados naquela feleira? Eu deveria me preocupar quando a gente sai de carro? Quantos muros, hein? Cerca elétrica. Ó, caco de vidro. Uau. Eu deveria me preocupar quando a gente está dentro de casa? Vocês vão querer água de coco? Dizem que está com desconto. Está apenas 200 reais. 200 reais? Desconto? Amei o Brasil. Amei as praias. Eu super voltaria se não tivessem roubado todo o meu dinheiro. Pô, gringa. Você foi assaltada, é? Não, é porque eu só fui descobrir ontem que pra gringo é mais caro. Gente, vocês não sabem o que esse infeliz pensou. Ah, é que você não viu ela correndo hoje de manhã. Eu falei, minha filha, não dá. Se a sua perna não parar, eu paro. Gente, eu acho que eu ganhei galinha em pó. Quê? Ai, mas tem certeza. Eu tenho certeza. Ai, gente, que vergonha mandar o pessoal ter que digerir isso. Cérebro, manda ela parar de comer. Humilhação. Ai, tá. Eu não devia ter comido esse meu hoje 3 horas da manhã. Aproveita e já manda ela voltar pra dieta, porque da próxima vez eu vou parar mesmo. Eu tô sedentária, né? Vou voltar pra dieta. Cérebro, você deixou ela triste. Se ela estiver triste, eu não consigo trabalhar. Ai, eu não consigo trabalhar assim, não. Ai, filho. Vontade de chocolate que me deu. Oi, como é que tá? Nossa, finalmente. Essa blusa é minha. Jamais. Jamais, não. Isso aqui é meu. É que eu comprei igual. A gente comprou igual. Vem tá comigo, rapidão. Tá, vai. Fica pronta logo. Mano. Essas roupas são todas minhas. Algumas dessas sofas... Pai? Filha! Eu tenho pai! Eu peguei ele emprestado em 2015. Eu esqueci de devolver. O quê? Não. Olha só. Pegar todas as minhas roupas emprestadas? Ok. Meu pai? Ok. Mas isso... Isso é imperdoável. Essa escova de dente é minha. Por que que a minha escova de dente tá dentro da sua blusa aqui e eu peguei emprestada? Vambora. Falta de noção, pedir e não devolver, viu? Foi o pior dia da minha vida. Me arrepia só de lembrar. Eu tremia mais que um pinte. Tudo que eu pensava era afogar o carro ou afogar o instrutor naquele reato. Eu arranquei o volante de tanto nervosismo. Como explicar a sensação de fazer a baliza? Eu reprovei 92 vezes. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu passei com meu cabelo vermelho na frente da banca de bolsonarista. Eu achei que eu ia morrer. Terror psicológico. Eu lembro de entrar sorrindo e dizer bom dia. E o instrutor me olhar assim. Eles são monstros. Direita. Joga um pouco de lado. Todos os brasileiros endividados estão aqui hoje. Vocês são 200 milhões. Porra! Por que que ele morreu? A mulher que nem parou de cantar. É não, esse aí foi bala perdida. Tadinho. Alguém tem atestado médico? Por que vocês estão pedindo? Eu já tô aqui na fila faz 30 minutos. Minha querida, isso daqui é organização criminal, não é bagunça não, tá? Você viu que a população aumentou? Tá 201 milhões. Eu vi ruim. Eu não morre, viu? O brasileiro não morre, não morre. 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 E o pior, fizeram o fogo, subiu a população no campo. Manda, eu também. É minha primeira vez acampando. Eu tô vestindo tão livre. Pena que a gente tá na garagem de casa. Vai fazer a fogueira que eu vi no Manual do Mundo. A gente precisa só de um carro elétrico e cinco batatas. Eu tenho. Tá, só vai faltar as batatas. Gente, não, é sério. Eu não consigo dormir sem ar-condicionado. Mas como é que você achou que ia ter ar na floresta? Eu achei que na barraca tinha. Pronto, gente, tirei a foto. Vambora? Não, a gente vai dormir mesmo. Deu cu. Pode falar, não precisa ter vergonha. Que eu tô com medo de dormir sozinha. Por quê? Eu vendo você sabia que quem dorme sozinho ia pra sair de além. Ah, não, velho. Ela tá ali. Não, gente, pera. Vocês sabem que a gostosa morre primeiro, né? Morri. Ok, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A ruim aqui lá fora tá cheia de zumbi. A gente nunca vai conseguir sair daqui. A boa que eu achei a senha do iPhone. Ah, eu queria perder uma ideia de... Gente, aquela ali é a Júlia. A Júlia virou zumbi. Você não era vegetariana? O Luiz virou zumbi. Eu nem consegui ver a diferença. Não consegui. A cara toda deformada. Não mudou, né? Não, passarão. Não, passarão. Do time Pipoca, Gisele Bintin. Em quem você vota hoje? Bom, boa noite, Maísa. Hoje meu voto vai na Anitta. Ela também é pipoca. A gente briga muito sobre quem fala melhor alemão, quem fala melhor japonês. Isso tá me incomodando. Eu sei que ela vai votar na Virgínia. Mas eu sou uma grande amiga das meninas do camarote. O Black Pink. Essa é a melhor comida que eu já vi no programa. Parabéns pra você, pra sua família, pra toda a sua história. Você é uma guerreira. Parabéns. Pra mim passou um pouco do ponto, faltou sal. Não, mas é que é uma sobremesa, né? Essa daí não vai sal. Mas tá ótimo, apresentação linda. Parabéns. E aí, se é um pedaço de cocô? Você veio me servir um pedaço de bosta. Tá bom, deixa eu ver. Essa é a pior coisa que eu já comi na vida. A segunda pior, que eu já comi com a mãe. Pode voltar lá, tá uma bosta. Gente. Mas tá frio demais, dá conta. Com a bota nova que eu comprei, nesse frio não dá. Comprei essa daqui também. Essa era da promoção. Essa aqui é pra menos 40 graus. É o esquimó que usa. Esse frio traz uma preguiça, né? Dá vontade de fazer nada. Tá mó sol lá fora. Esse aqui eu já usava, comprei de monte pro inverno. Novec Salon Blindagem da Embeleve. Ele é protetor térmico, aí nesse clima frio ele blinda o cabelo. Protege contra poluição, umidade. Meu cabelo já tá blindado pra esse clima. Nossa, e ele também protege contra o sol? Sim, por quê? Ah, que bom, porque amanhã já vai tá 47 graus de novo. Toma aí, seu ovo de páscoa. Eba, peraí, o presente dentro é um papel? É o número da minha psicóloga que você tá precisando. Aí eu botei aparelho nos meus dentes de coelho. Por pura pressão estética. Puta que pariu, né? Pô, coelho, cadê meu ovo, mano? Você esqueceu? Eu não dou ovo de páscoa pra... Páscoa não é um bagulho cristão. Eu sou ateu, tá ligado? Odeio coelho também. Mas você é um coelho. Por isso mesmo. Eba, eu cheguei no sexto ano, mano. Agora eu tenho oito matérias na escola. Oito. Aí, oitavo ano, dez matérias. Legal. Quinze matérias. Nossa, deixa eu até ligar pra minha psicóloga que ela vai ter serviço. Agora é só assinar aqui, tá? Que a sua alma já vai pertencer à escola. E dependendo do curso que você for fazer na faculdade, a gente passa a sua alma direto pra faculdade, tá? Não precisa se preocupar. A gente tem que ficar em silêncio. Barulho. Atrás de zumbis. Gente, cadê o zumbi? Ô, galera! Olha essa boca que eu achei. O que o Cleber mandou no zap pra mim. Ele fez o zumbi falar, receba. Por que você tá indo pra escola? Tô tendo apocalipse. E a mãe não deixa eu faltar. Comprei um chiclete pro seu bafo de bosta. Eu tenho bafo? Por que você não sabe? É primeiro de abril, brincadeira. Eu tô pegando o João. Meu Deus, a minha credo nada a ver. Primeiro de abril. Aff. Mas se fosse verdade, como vocês iam reagear? Peraí, é verdade. Então, que novo. Primeiro de abril. Nossa. Gente, eu tô pegando vocês toda hora. E o João também. Eu sou sua amiga por interesse. Feliz dia. Primeiro de abril. Nossa, a aula tá uma bosta. Primeiro de abril. Seu gato tá caro e tá ruim, né, tia? Primeiro de abril. Eu tenho um crush em você. Sai daqui, menina. Primeiro de abril. Ah, não pode ficar essa roupa na escola. Então vai se fuder. Ah, mas eu vou levar você pra repetir isso lá na sala. Primeiro de abril. Então, eu quis fazer essa consulta aqui de terapia com você hoje. Porque eu tenho 23 anos. Nossa, eu achei que você tivesse uns 10, por causa da sua cara. Pode prosseguir, por favor, Kira. E geralmente as pessoas acham que eu tenho 10. Eu tenho cara de criança. Eu me visto como uma criança. Só que na hora que eu falo, eu falo como um adulto. Gente, por que vocês são lindas? Eu falo mesmo como um adulto. Qual é, Kira? Semana passada você me perguntou como é que fazia feijão. Tá, mas isso não tem nada. É o jeito de falar, gente. Então, Juliana, nesse caso, a gente vai ter que entrar com a medicação. Ai, desculpa, doutora. Aqui eu não consigo te levar a sério com a sua cara. Parece que tem uma criança ali dando remédio. Juliana, você sabe que eu acabei de falar que você só tem 10 dias de vida. Eu sei, isso deixa tudo mais engraçado. Nossa, você não mudou nada desde a última vez que eu te vi. Quando foi a última vez? Ah, você tinha o quê? Uns 8 meses de vida. Ei, psiu. Quer um docinho criança? Tem a técnica. Aquela que você não sabe, você pula. Pra não perder tempo, né? Eu fui pulando, pulando, pulando. Pulei umas 90 questões. E como foi a redação? Ah, então. É que eu já não sou muito boa nessas coisas que a gente aprende escrevendo, sabe? Tem copiada a lousa. Mas todas as matérias precisam copiar da lousa. Ah, não. Mas tem educação física, né? Mas não cai educação física no Enem. Então, por isso que eu fui mal na prova. O que você levou de lanche? Ai, eu levei churrasquinho de gato, né? Um pastel, um caldinho de cana. Levei fruta também, que eu sabia que eu ia precisar. Chocolate, né? Caraca. E você foi bem na prova? Ah, não. A prova não deu tempo de fazer, que eu fiquei comendo. Acabou que nem fiz. Mas, sabe, valeu a experiência. Quando eu saí da prova, eu percebi, sabe? Curte e comenta esse vídeo. Porque eu não tenho futuro ou outra coisa. Mano, não é possível. Pois é, mas eu acho que a prova de hoje vai estar de boa. Que prova? A de geografia. Ah, não, velho. Vou me matar. Que é isso, calma. Caralho, não vai se fuder, velho. Te odeio. Mas você tava rindo. Por que você faz isso comigo? Vai reto. Aí depois você vira aquela esquina. Gente, ela se mexe mais do que fala tudo de danado. Chegou. Eu não sei. Mano, eu vou ser recensão. Ai! Ai! Que isso? Aos 14 anos eu vou ser milionária. E eu vou ter vários canis pra não ter cachorro na rua. Você já usa? Qual? Que que é isso? Não, não conheço, não. Oh! Usa o meu código. Você vai ver. Uma beleza. Eu nunca quero namorar. E nem beijar. E nem nada. A gente tem que tomar cuidado com o que pede na infância. Essa daí se realizou. Puta merda. Eu quero ser bióloga, marítima e médica. Médica, bióloga, mas que legal. Eu quero ser feliz, assim. Eu me tornei feliz. Acabei de gravar um TikTok. Puta, eu odiei esse quadro. Odiei depressão. Tá me entendendo? Essa foi a pior merda que eu já ouvi. Ô, licença. Vocês vão querer mais alguma coisa? Eu não vou querer nada. Você vai querer alguma coisa? Não, não. Eu não vou querer nada. Não, tá tranquilo. Obrigada, tá? Tá bom, então licença. Tá bom. Ah, na verdade, você pode fazer uma água pra mim, por favor? Obrigada. O que eu tava falando mesmo? Dá, dá merda. Ó, então. Peraí. Oi, Mari. Tudo bem com você? Tô bem. Eu tô indo no mercado. Você quer ir comigo? Não, vó. A senhora fica enrolando toda vez. Eu não quero ir, não. Se você tivesse vivido numa pandemia global... Ah, não. Começou. Você ia ser que nem eu. Você ia entender. Vó, a senhora gosta de ler o rótulo inteiro de cada produto só pra demorar mais no mercado. Eu nunca vi isso. A gente chegou 8 horas da noite da última vez. Olá, meninas e meninos também. Hoje eu vim mostrar a dentadura que a Colgate me mandou. Vó, vem tomar o remédio. Tá focando? Tá focando? E eu apliquei de normal, como esse, vó. Vó, o que você fazia na adolescência? Eu fazia várias coisas loucas. Você sabe o que que é realidade desejada? Não faço ideia, vó. Você tem a... Quê? Aquele negócio que põe... Negócio? Sabe? Absorvente! Meu Deus, fala baixo aqui. Eu não tenho isso não. Relaxa, não. Eu não tenho isso não. Eu não tenho. Gente, eu não tenho. Hoje eu tô red, ok? Ó, ó. Hum, não fale comigo que eu estou menstruando. Eu esqueci a senha do cartão. Não tem problema não. Aí quando eu tô naqueles dias, eu fico mais esquecida, mais normal. Professor, só um minuto. Você me empresta... Me empresta não, né? Me dá que emprestar vai ser mãe. Não, jeito. Me dá um absorvente sem... Com aba, aqueles bem grandes mesmo. Que aqui, ó. Cachoeira do Iguaçu. Deus me castigou, hein? Amiga, do grande eu não tenho. Tem não? E... Então interno, interno eu não uso, não gosto. Não, não tenho que nem uso. Não sei o que eu pedi só pra falar. Interno é foda, né? Ai, meu Deus. Como é foda. Esse vídeo vai, com certeza, pro quebra-tabu. E turma, a segunda lei... Kira, onde você vai? Ué, tô indo no banheiro, tenho que pedir pra ir no banheiro. A gente não vive num país livre. Cara, a gente pode estar vivendo numa simulação. Tipo assim, nada disso é real, então foda-se. Eu odeio os seres humanos. Tipo assim, eu acho que eu nunca vou me encaixar. Nunca vou achar alguém que pense igual eu. O que eu vou fazer naquela festa? Vou ficar lá, andando e vendo pessoas? Eu prefiro ficar sozinha. Ah, o Ricardo vai. Ah, então eu acho que eu vou. Eu tinha 600 mil seguidores na minha época de TikTok. Caraca, vó, que da hora. E cadê eles? Ué, morreram. Credo, vó. Eu tenho 80 anos nas costas, metade foi pro saco. Você não precisa falar assim também. Eu tenho 80 anos nas costas. A senhora era, tipo, famosa na sua época? Eu era. Tinha uma casa de swing na minha época. Meu Deus, vó. Eu era muito famosa lá. Eu tava falando daquelas paradas de TikTok. Meu Deus, vó. Essa imagem nunca vai sair da minha cabeça. Eu tô traumatizada. Complicado. Você quer um cafezinho? Eu tenho só 5 anos. E daí, faidade, que eu comecei a tomar. Tô super bem. E eu tenho 99 problemas. Se eu tivesse morido aos 30, 99 deles teriam sido resolvidos. Ai, eu vou ligar pra psicóloga. É verdade. E agora, como é que paga? Como assim? É, ir na máquina. Paga sozinho, não tem caixa. Não. Mas ali na porta não tem nem aquele negocinho que apita, gente. Se quiser roubar, é doido palito. Ai, se fosse no Brasil. New York. Gente, olha aquela menina ali. Tá com o celular na mão. Que horas são? Meia-noite e meia. Vamos assaltar? Alguém tá com vontade de assaltar ela? Ai, se fosse no Brasil. Meia-noite. Eu vou dar um susto, né? Não tô entendendo como é que entra aí no museu, pelo amor de Deus. Ah, é tudo online. Pelo celular, é tudo. Ah, você pega aqui no QR Code. Aí você fica uma hora no celular comprando. Tira o cartão na mão pra colocar no aplicativo pra poder entrar. Não tem papel. É tudo pelo celular? Sim. Ai, se fosse no Brasil. Mano, as ruas tudo limpa. Olha isso. Não tem nada no chão. Ai, se fosse no Brasil. É, você tem razão. O Brasil é muito sujo. Eu visitei lá, aprendi português. Odiei, lá é super assustador. Moros nas casas. Me deu muito medo. Sério, sério. Meu bem, você não gostou do Brasil? Porque o Brasil é feito pra brasileiro. Não é feito pra gringo passear lá, não. Agora você vai lá e vai pro quê? Você vai lá e rouba o nosso pau ao Brasil. E aí? E aí? Fala sobre isso. Fala sobre isso. Não, fala. Não, vem cá, cara. Não, conversamos. Então, nós trouxemos para você essa comida brasileira para você saber. É chamado pão de queijo. Oh, wow. Nós sabemos que é muito novo para você, certo? Então... Oh, é muito bom. É tão diferente, certo? O que é isso? É pão de queijo. Sim. Você disse isso perfeito. Eu não sei. Eu acho que eu já tenho brasileiro. Não é como eu falo antes de outras entrevistas. Você parece familiar com pão de queijo. Então, nós trouxemos você essa coisa muito, muito, muito nova que você nunca conhece. Tried Food is called Brigadeiro. O uniforme da banda vai ser legging e blusa preta. Nossa, a banda vai competir com rebeldes, com habiliais. Gente, escreveu uma letra. Vai, o que vocês acham? Deixa eu ver. Ué, o que é isso também? Eu não vou ver essa música nova. Como assim existe eu escrever agora? Gente, escrevi uma super profunda. Vai, o que vocês acham? Kira, isso daqui é uma música dos Beatles, só que em português? Nossa, mas que saco. Vocês conhecem tudo também. A gente quer saber se a gente pode apresentar no intervalo. A gente vai apresentar de um palco, cinco caixas de som, iluminação e DJ. Pra amanhã. Qual é o seu e-mail? A gatinha gay. Próximo! E você gosta de criança? A vaga de babá, senhora. Eu amo. Não é que eu gosto. Eu amo. Tenho que acordar cedo. Eu falho vagas e de gomas. Moça? Meu Deus, deu uma travada aqui. A gente pode começar de novo? Você sabe que a gente tá na sua frente, né? Próximo! Atenção salarial. Pode escolher 30 mil. Esse valor não, senhora. 50 mil. Eu quero trabalhar uma hora por dia. Ah, eu soubesse que eu tinha que escolher a vinha. Olá, um bom trabalhador ama café. E você era a caixa do McDonald's? Não, eu trabalhava assim. Eu chegava, eu levava todos aqueles lanches, pensava na minha fome. Era uma logística. Por favor, por favor, por favor. Tá bom, tá bom. Você não vai se arrepender. Eu trabalho desde os 7 anos de idade. Filha, arrumar a casa pra mim de criança não conta. E eu tô te dando 2 reais pra lavar a louça. Toma! Guitarrista, baixista, tecladista. Você é o quê mesmo? Ah, eu vou ser o fã, né? Que toda banda precisa ter o primeiro fã. É, faz sentido. Eu quero participar também. Juliana, desculpa, mas já encheu. A banda já tem 39 integrantes. Vocês preferem que o nosso primeiro show ao vivo seja no Rock in Rio ou no Detail? Gente, gente, eu fiz uma letra. Olha só. Eu peço respeito com a minha família, com a minha Maria, com a minha Virgínia. O que vocês acham? Kira, pelo amor de Deus. Isso tá muito bom. Tá no nível profissional. A gente vai arrasar. Atenção passageiros do voo 23 com um destino puta que pariu. O seu voo está atrasado. Porque nós preferimos usar nossos aviões para destinos que mais de duas pessoas gostariam de estar. Ah, não, gente. Isso é um absurdo. Sempre atrasa. Sempre esse voo. É ridículo isso, viu? Eu vou reclamar. Você vai ver. Mas você também tá indo pra lá, pra puta que pariu? Eu tô sim, mas eu não sou de lá, não. Sou da cidade vizinha. Sim, eu também. Eu não sou da puta que pariu. Eu sou mais atrás ainda. Você é de que cidade? Sabe passando ali o Quinto dos Infernos, chegando no cu do Judas? Eu moro lá. Que legal. Eu já visitei o cu do Judas várias vezes. A minha cidade é mais pra trás ainda. Eu não sei se você vai conhecer. Qual que é o nome da sua cidade? Chama Onde o Vento Faz a Curva. Falei, mãe. Eu fiz pra você hoje na escola esse desenho de Dia das Mães. Pra você ficar muito feliz. Tome. Ô, pai, você já comprou o presente da mãe? Já? O que que é? É um perfume? Tá. Vou falar então. Que eu comprei um perfume pra ela. Valeu. Feliz Dia das Mães. Ai, eu tô até emocionada, porque faz tanto tempo que eu não vejo um arroz e feijão feito na hora. Que coisa linda essa mesa. Tá linda. Enfim. Aqui, ó, mãe, comprei pra você. Uma lembrancinha. É uma sete belo. Foi o que deu, né? Vida de universitária complicada. Vai, vai, vai. Feliz Dia das Mães. Ó, teu presente tá ali, né? Seus netos. Você sempre quis. Neto é o teu maior presente. Não é, mãe? Pois é. Vamos passar a tarde toda com você hoje, sim. Feliz Dia das Mães. E o Ciculha, eles estão naquela idade, cê sabe, naquela idade que não para quieto mesmo. Enfim. Ô, me empresta assim, cão? Sabia que quando você pede cinco reais emprestado, uma estrela nova nasce? Ah, é? Mano, eu tava lendo sobre isso ontem e hoje você pede, pra você ver como o universo é. Olha como o universo é louco. Ontem eu tava chorando que tirei zero em matemática. Hoje eu cheguei na sala junto com o professor. E ele foi legal comigo, quer dizer... Eu perdi minha carteira, cê viu? Sabia que perder a carteira... Significa que você tá em boas mãos? Eu não acho, não. Porque a carteira é segurada pela mão. Amiga, que horas são? 14 e 14. Que foi? Amiga, pesquisa no Google. 14 e 14, qual é o arcanjo? É só um horário, amiga. Eu acho que vem dinheiro por aí. Ah, e eu bati o cotovelo. Sabia que quando a gente tropeça demais, bate demais... Até o trupico tem significado? Tem alguma coisa errada na nossa vida? A gente vai poder comer, fazer o que a gente quiser, preparar um pouco de madrugada, ir pra festa. A nossa vida, hein? Sim, sim, total. Eu tô tão ansiosa, tô muito ansiosa. De segunda a gente come arroz com ovo, né? De terça a gente come o resto do arroz e o resto do ovo. De quarta, geralmente ela prepara o arroz, aí ela queima tudo. É verdade. Calma, gente, a gente come só o ovo. De quinta a gente pede iFood, né? De sexta a gente não sai, que não tem dinheiro, gastou com o iFood. Amiga, não é tão ruim assim. Hoje é sábado, eu vou preparar um miojo. Você sabe que miojo eu queimo menos. Toda vez que eu chego em casa, a humana da vizinha está na minha cama. Você sabia que na China eles comem humanos? Muito nojento. Gente, eu comprei uma fantasia de humano pra vestir no Halloween. As ideias, mano, também não sei se passou pela minha cabeça. Ô, mãe, essa blusa tá super humana. Tá não, tá cara. Se quinta reais não é cara não, é humana. É cara sim, pode deixar aí. Ah, não. Você vai levar mais uma saia de filó? Dia tem sete. Gente, que vício é ele? Você sabia que se o mundo acabar só vai sobrar gente? A gente é foda. Não, você é foda. Eu também te amo. Eu também te amo, irmão. Olha o que é o nome desse banho que a gente tá com o nome, né? Inseticida. Mariana, tem que escovar o dente antes de dormir. Senão vai vir um humano na sua boca. Ai, meu Deus, não encosta nesse humano, não. Esse bicho é cheio de doença. Você prefere ir de Uber ou ir voando? Ah, eu também. Vai, é mais barato, né? Mais barato, é. Tudo bem. Tu viu ela passando? Eu vi. Eu não vi. Não, velho. Nossa, eu fiquei olhando assim pra ela. A cara dela é uma de estrelas. E o trabalho vai ser em dupla, então se organizem. Professora, não pode ser de três? Não, não pode. Dupla de três não pode. Bora, Cacá? Bora, bora. Véi, não acredito, não. O que que é? Nada, nada. Foi nada. Olá, crianças. A ceia de hoje é pelo QR Code. Não tem QR Code? Então não vai entrar. Tinha que ter baixado o aplicativo do Castelo. O Castelinho. Que som é esse? Esse é o Minecraft. Porteiro, o Castelo tá mesmo em 2022. A nova parceria icônica de Oreo é com o Castelo. Hashtag Oreo volta Castelo. Sim, e Porteiro, segue todas as redes sociais de Oreo pra você não perder nada. Tem muita coisa vindo por aí. Inclusive, esse aqui é o meu marido. Já te apresentei. E aí... Até a Biba tem boy e eu não... Pronto, eu já vou aplicar a vacina. Ui, como assim a vacina? Você não sabe o pronome dessa vacina? Você não sabe? É, me vi cinco aí pra viagem. Não, não pode levar. Como assim? Você me conhece? Não. Sabe quem é meu pai? Só ergue mais a manga, por favor. Não, é... Tá bom. Muito bem. Ótimo, ótimo. E aí, meninas, eu já perguntei agora é da vacina. Não, é de graça, é de graça. É de graça? E tem gente que não tá com lá? A Fiv Maria odeia esse Brasil. E você tá no oitavo ano, é isso? Vamos lá, criançada, com a tia. O humano diz que tem sete amigos de verdade. É mentira do humano, ele nem tem amizade. A dona humana subiu pela escada. Veio a artrose e a derrubou. O humano não lava o pé. Não lava pra não gastar água. A humaninha tá na cozinha fazendo brigadeiro pro Sugar Daddy. Poti poti, bota veneno, perna de pão. Sugar Daddy passou mal. Gente, agora que eu percebi. Música infantil não faz sentido nenhum. Ai, meu pé tá doendo. Eu acho que... Ai, meu Deus! Ai, vai rápido, rápido pra fazer alguma coisa! O que que é? Vai me assustar de novo? Não, eu desisti. Você tem razão, você não assusta pra nada, não. Eu vim te contar uma coisa. Eu comecei a namorar... Ai, meu Deus do céu! Você quer que me dá um ataque cardíaco, garota? Pela morte de... Alô, meu Deus, eu tenho muita coisa pra te contar. Oi! O que que ela tá fazendo? Ela parou de respirar pro barulho, não atrapalhar enquanto você fala, entendeu? Como é que você se chama? Você é a Kira, né? É, pode ser. Você pode me chamar de Kira, do que você quiser. Do que você quiser me chamar a senhora, você pode me chamar. E você, que eu coloco o nome da senhora, você também se chama do que você quiser. Ah, tá. A sua mãe me odeia. Eu nunca mais vou falar de novo. Ai, eu vou pegar meu fone de ouvido e eu vou lá pra escada de incêndio do prédio, tá? Não tem ninguém. Você vai se sentir à vontade pra se comunicar. Obrigada! Ai, o Christopher tá vendendo pedra agora. É? Só não é de gelo. O papai e a mamãe se foram. Nós somos apenas duas irmãs no interior do Brasil. A gente vai ter que virar duplo sertaneiro. Não pode se casar com um homem que acabou de conhecer, Ana. Porque ele é um velho, muito rico e eu me apaixonei. Vai, cadê o Olaf? Segura aqui, Ana. Uma poça do caralho escorreguei e quase quebrei o cocos. Ai, que vontade de um pastel da cantina da tia Sônia. Mas tinha que ser da cantina da tia Sônia. Tinha que ser de sabor de queijo também. Que vontade que eu tô. Ô, Kira, você quer um pedaço do meu pastel? Ai, eu aceito. Como é que você adivinhou? Que vontade de um gole de suco. Juro. Que vontade de pizza que eu tô. Vontade de ir numa festa de 15. Gente, eu entrei nessa empresa que sem querer tava passando na rua. E eu tô com uma vontade de arrumar um trabalho. Menina, uma coisa. Que vontade é essa, minha? Eu queria usar alguma coisa na festa que não chamasse muita atenção. Que nem aquela sua blusinha cropped preta destilada aqui do ladinho que serve perfeitamente a mim. Tinha que ser tipo ela, mas eu não encontro. Eu não aguento mais. Eu vou me manifestar. Não, não faz isso. Não faz isso. Caiu mais um. Gente, não tô entendendo. Que comece a rebelião. Gente, não. Gente, espera. Vocês ouviram isso? A manifestação desceito. Gente, que felicidade. Meu brilho até voltou. É, tá ótimo. Mas e aí, a gente vai ficar pelada? Claro que não. Olha ali. Ela tá aplicando no Vex a longuidade da Eveléia. Ele é anti-fri, anti-umidade, anti-ponta dupla. E agora pode vir sol, chuva, frio, secador, chapinha. Criança chata, com dedo imundo, que vem te chamando de tia, tia. Nada acontece com a gente. E como é que será que funciona essa barreira protetora? Hum. Gente, ela tá indo pro shopping, ela tá indo pra guerra. Pira, o que você tá fazendo? E aí, deu contato. Pois é, o coral tava sem lugar pra ensaiar. Aí eu falei pra alguém aqui pra casa. É, tem cinco anos que eu tô adiando a obra da sala. Pensei, hoje é o dia. Hoje é o dia pra fazer essa obra. Você não ficou sabendo? Deu ruim no show da Taylor Swift. Eu falei pra ela trazer os 100 mil fãs dela e a equipe pra cá, pra casa. Pra fazer o show aqui. Gente, lembrei agora. Eu acho que hoje é o dia que a Kira fica em casa, dormindo até mais tarde. Vou lá bater palma na casa dela pra ver se é isso mesmo. Vó, eu ralei o joelho. É só pingar óleo de coco, fia. Óleo de coco resolve tudo. Eu lembro como se fosse ontem. A avó e as amigas da avó, tudo fantasiada de Jade Picou no carnaval. Descendo a raba no chão. Ele respeita que eu vivi na época da Anitta. E você quer falar com os artistas de hoje que é bom? Você nem sabe o que é a Anitta. Você vai assim na festa? Esse short não tá muito longo, não? Foi um tempo sofrido, minha época. Só podia sair de máscara, tampada a cara. E eu sempre esqueci a máscara. Toma, fia. Bebe essa água aqui que é benzida. Voa, seu cachaça. É benzida. Amiga, a sua coroa vai tá te esperando assim que você tiver coragem pra usar ela. E o que que eu faço sobre a prova? Eu não sei o que as pessoas devem fazer, mas eu sei que ninguém deve desistir. Pera. Isso é de Bellware? A série Bellware que acabou de sair a segunda temporada no Star Plus? Nunca ouvi falar. Você tá me dando conselho que você viu em série esse tempo todo. Eu terminei um namoro por causa do seu conselho. Primeira temporada episódio 8. Essa foi do tio do Will. Se não te faz bem, deixe... Eu devia ter suspeitado. Você sempre dá os melhores conselhos, mas a tua vida mesmo tá um caos, né? Eu nunca mais vou ouvir um conselho seu. É meu ex. A maneira mais fácil de voltarmos ao jogo é quando limpamos a mente. Cara, isso foi muito profundo. Eu tô impressionada como você é inteligente. Menina, você ficou sabendo? O mundo não vai mais acabar pra inteligência artificial. Sério? Por quê? É, eles inventaram uma nova inteligência artificial que mata a inteligência artificial. Aí resolveu o problema. Que legal foi a ideia da inteligência artificial. Você viu que a inteligência artificial ganhou o Oscar de melhor a brisa? Eu vi. E tava competindo com Jennifer Lawrence, né? Eu achei meio injusto. Muito injusto, eu também acho. Até porque o jurado do Oscar agora é do inteligência artificial. Vai puxar pro lado deles. Amigo, olha aqui, o outro tem um pet. Fala. Au, au, ato com respeito de falar. Segundo os humanos, os cachorros falam au, au. E ele é dois em um, é máquina de lavar também. Eu cheguei. Nossa, que demora. É que eu peguei um médico inteligência artificial. E aí, como foi? Aí, a gente fez 502 exames. Dá pra ter certeza que eu não tinha gripe suíne. Agora eu vou testar pra câncer pulmonar. Amiga, por quê? O que você tá sentindo? Quais são os seus sintomas? Meu Deus. Tosse. O que mais? Não, eu só tosse. A evolução da inteligência artificial começou. Corre, amiga. Me diga onde está a geladeira nessa imagem. Espera. O que foi? Ai, mano, eu tô sentindo o cheiro de barata. Quê? Você não tá sentindo? Mano, o que é cheiro de barata? Como assim você não sabe o que é cheiro de barata? Eu nunca senti cheiro de barata. O que é cheiro de barata, uai? Meu Deus. Caraca, mano. Eu tenho certeza que tem uma barata. Ali. Ali é barata. Eu não falei? Ali é barata. Então, eu comprei esse perfume da Maria Pedida. Eu ouvi dizer que tá todo mundo usando. Eu tô gostando. Mas ele não é tão forte. Não é como se eu entrasse em um lugar e todo mundo... Nossa. Tá sentindo esse cheiro? Eu uso todo dia. Todo mundo vai usar. Marca as minhas palavras. Compa pra você também que logo vai esgotar. Que? Fala aí, porra. Não, eu já te contei. Você sabe tudo. Quer mexer no celular? Professor, eu tenho uma dúvida. É sobre a matéria? Não, não é não. Ah, então foda-se. Eu vi você e o professor Caio conversando. Vocês estão ficando? A gente tá ficando, sim. Sério? Não tava esperando uma resposta dessa. A gente tá ficando endividado, né? Que esse salário que a escola passa. Muito bom. Olha, professora. Você gostou do meu desenho? Credo. É isso aí, Nono Ana. A apresentação de vocês foi ótima pra professora Ana, né? Que não precisou assistir. Turma, desculpa o atraso. Eu tava com caganeira. Gente, eu não corrigi as provas porque eu não tive tempo. Final de semana? Grey's Anatomy, temporada nova. Kira, vem cá. Ai, que moço. Eu não sei o que fazer. Mata, mata. Mata o ovo. Mata o ovo. Mata o ovo. Mata o ovo. Mãe. Ô, tia, senta aí. Ô, Juni. Moço da NET. Senta aí. Sim, uma pizza média. Obrigada. Entra. Moço, pode entrar. Tá aqui, ó. Tá aqui é barato. O que você mata? Kira, socorro. Isso, marca o chinelo. É uma periplaneta americana. Olha o tamanho dela. Que linda. Ela deve comer muito, amor. Com muita sujeira. Essa de sujeira no dente. Olha isso delicial. Olha o tamanho. Eca. Que linda. Vamos tentar pegar? Aproveita a estadia, viu? O aluguel vim dia 10. É o bicho mais mortal da terra. Chegou o meu vinho. Por que é comigo? Não. Ai, tá se mexendo, tá se mexendo. Ai, meu Deus. Subiu. Não. Kira. Kira, rápido. É barata. Olha ali. Matei. Tô apega. E aí, que nós almoçamos. Não tem alma, não. Não. E aí, que nós almoçamos. Can't hold it back. Oh, let it go. Elsa. Bom dia. O frio não vai mesmo me incomodar. É, mas me incomoda. E o Kiko? E o Kiko tem a ver com isso? Teu coração é de gelo mesmo. Qual que é a sua marca de chinelo preferida? É que a minha mãe, ela vende chinelo e a preferida dela é a Ivaiana. Achei que era um bom assunto, é que ela fala disso tempo todo. Bocó! Meu avô morreu de chinelo. Que horas são? Quem que é esse professor? Eu ensinei biologia A ou B? A gente tem biologia C desde quando? Talvez é um intervalo. Qual que é a próxima aula? Essa mulher que entrou é quem? É a nossa diretora? Que horas são? A gente podia fazer uma festinha aqui hoje, né? Só os mais próximos. A gente bota umas 500 pessoas. Vó, não dá pra fazer uma festa dessa em casa. A senhora tá doida. Na minha época. Dando uma decorada, o que você acha? É que eu não conheço esses artistas mais velhos, vó. Mas tá legal. E quantas pessoas a senhora já beijou? Três. É? Que eu tava sóbria. Até hoje, ninguém sabe se traiu ou não traiu. Eu nunca li Dom Casmurro. Não, eu tô falando de já picou o João Guilherme. Vou pôr um desenho aqui pra você ficar quietinha. Tá, vó. Que galinha pintadinha estranha. O letreiro de Hollywood está lindo. Pétalas de rosa. E rosa nem dá em árvore pra elas caírem desse jeito. Nossa, e nessa época do mami, isso é incrível. Beija, 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 beija. Gente, tá bom. Deixa a gente calça então, por favor. Por favor. Daí tá aí com pressão também. Vai, vai, vai. Tchau. Tamo indo. A gente pode ir de van. Mano, vai ser tão legal. Nós todos juntos na van. A gente tem 30 pessoas na lista já. Eu acho que a gente devia chamar menos gente. Dá super pra ir pra Nova York de barco. Vocês preferem em junho ou em julho? Vou começar a fazer a mala hoje? A gente podia pegar um suricato de estimação. Eu conheço um cara que faz isso. E aí, como é que a gente vai conseguir passaporte, dinheiro? A viagem tá meio fora da realidade. Então, por isso eu acho assim. Primeiro a gente vai abrir nossa própria empresa de hotéis, tá? Você quer mesmo ir lá pra cima? Com certeza. Eu acho que tá tendo uma guerra lá. Não seja bobo. Hoje é dia de jovem. Eu já entendi tudo. Ela é uma sereia. Me salvou. Perdeu a voz. Como assim? Vocês se conhecem em cinco minutos. Não é óbvio. Olha como ela é expressiva. A minha amiga me falou que se um dia... Ah não, Ariel. Essa discussão é de novo, não. Gente, moiou. Quero voltar a ser sereia. Por quê? Mas era seu sonho. Ah, esse negócio de menstruar não é pra mim, não. Eu ainda não sei seu nome. Sabão? Sabão? Ariel. E o sobrenome? Igual o meu? Ariel da Silva. Ô mãe, vai dormir na cama. Sai, deixa eu dormir. Ô amor, vamos pra cama? Assim você vai ter dor nas costas. Ai, p***. Deixa eu dormir, filha da p***a. Ô mãe, mãe, vai dormir na cama. Mas que c***o? Ninguém me deixa eu dormir nessa casa. Alguém bota esse cachorro pra fora? Ai, ai. Bom dia. Bom dia? E aí ele dá pra mim nessa casa, né? Me deixa dormindo no sofá torta a noite inteira. Eu faço tudo pra todo mundo. Nem pedir pra eu ir pra cama, vocês pedem. Tá, vamos pra cama agora então, mãe? Vamos. Mas eu vou dar só umas bonequinhas aqui rapidinho. Querido diário, hoje será um dia especial. Não só porque é o primeiro dia de aula, mas também é o meu aniversário. Eu preparei cada detalhe. O bolo, a roupa, os produtos do meu cabelo. E se você quer saber, eu não pensei no bread o verão inteiro. Uma vitória. Graças a minha amiga Kate, é claro. Você está em cima? Tem saudade de ir pra escola comigo? Ah, ué, a gente se viu o verão inteiro. Adorei seu cabelo, produto novo. Hum, que bom que gostou. Vamos, aniversariante, você no longo dia. Eu não sou mais criança. Esse é meu primeiro dia no ensino médio. Meu primeiro dia com 16 anos. O que poderia dar errado? Ora, ora, o que temos aqui? Devolvo por todos. Seu diário? Isso não é seu. Bom, eu achei que fosse do bread, de tanto que o nome dele aparece. E você vai ver o que eu vou fazer aparecer na sua cara. Deixa, Kate. Ela não vai fazer nada mesmo. Não, mas o que será que o bread vai fazer quando ele vê isso? Britney, não. Por favor, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. É, eu acho que eu falei cedo demais. Ô, gente, 2022 tem eleição, né? É verdade, é verdade, é verdade. E quem vocês vão votar? Eu tô olhando ali os pré-candidatos, pensando, mas... Uma coisa que eu tenho certeza, Bolsonaro já era, né? Pelo amor de Deus, não tem muito tempo. Eu acho que eu vou votar. Eu vou votar, né? Na verdade, eu não tenho certeza, porque você pensa isso. Você diz, né? Você diz, né? Você diz, né? E você, Kira? Você vai votar em quem? Ai, gente, eu tenho 17 anos, nem tirei título ainda. Nem entendo, vou votar nulo. Lula! Boa opção. Não, eu disse nulo. Gente, já são 4 da manhã. Vocês estão discutindo mais do que os próprios políticos lá no debate? Falando em debate? Oi, grupo da família. Eu queria pedir desculpa por ter tacado aquela taça de vidro na cabeça do meu pai. Tudo bem? Não tem uma opção online pra eu fazer de casa a minha votação? Onde é que tá a opção, Anitta? Eu esqueci qual era o número. Ai, será que não dá pra colar? Meu voto hoje vai ter que ser por uma questão de afinidade. Porque, gente, tudo que eu sei sobre votação é o que eu vi no BBB. Êêêê! Cadê o resultado? Mas, gente, isso aqui não é teste do BuzzFeed? Galera, vai ter muito vlog aqui na urna, então já deixa o celular. Ó, pegando esse colchão aqui, a gente coloca no quarto do lado, aí você dorme lá. Esse é bom que já virou seu, já. Pra quando você decide ficar aqui em casa, ó, esse colchão é muito bom. Aí você fica ali, amigas. Eu já separei a lentilha, o garro doente, o pé de cabra. Você sabe o que fazer? Isso não muda nada, né? Ai, você vai ver só, então. Gente, de quem esse rojão? Eu tava na Austrália, que o Ano Novo começa lá primeiro. Aí começou o Ano Novo seguindo com o Avião, junto com o Ano Novo. E depois seguindo, comendo lentilha, com o pé de cabra rodando, com o garro doente da mão. Só uma coisinha, quantos anos você tem? Eu tenho 18. Ah, tá. E você tem uma carinha de 8, 9, né? Moça, 8, 9. Geralmente poupar 13, 14, né? 8, 9. Sério? Que criança mutante é essa? Oi, a sua mãe vai vir te buscar? Não, eu tô esperando ela sair do consultório pra levar ela pra casa. Ah, tá. Eu achei que você fosse criança, mas é só porque você tá assistindo o desenho. Droga, os meus rostos não me ajudam. A chave do seu carro tem o chaveiro do Rei Leão. Foi super legal. Aí, já fez o teste do pezinho? É porque eu tenho uma cara de bebê. E você já fez teste de DNA? Não, por quê? É porque você parece um filhote de Cruz Cré. Bom dia! O que você vai querer? Eu vou querer 6 pães franceses. Tó, caixa ali do lado. Obrigada, tenha um bom dia. É, vai, vai, vai. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Ó, daqui 5 minutos sai pão francês quentinho, hein? A senhora gostaria? Eu vou querer 6 pães franceses. Perfeito. Ó, você não quer levar junto a geleia da Shakira? Tá com desconto, hein? Moço, meu Deus, desculpa. Quase que eu bati no seu carro. É, eu desci pra olhar isso também. Quase que você relou em mim. Não tem noção não no volante, pera? Então eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. Não é possível que você tirou a carta. Moço, desculpa. Eu sem querer acertei seu carro com a minha mazuca. Ele explodiu. Pra comprar esse carro. Nossa. Fica tranquila. Essas coisas acontecem, né? Corra, se eu for... Tá, eu já entendi. Eu não vou ser aceita aqui. Porque eu sou feia. Estou feia, estou desarrumada. Estou mulambenta. Então automaticamente ninguém vai falar comigo. Senhora, aqui é uma agência de modelo. A gente contrata modelos. Então, mas eu tô aqui pro cargo de modelo feia. Olha aqui, pra fazer capa de maldoro, essas coisas. Então, é que se a gente colocar você no cigarro, eu acho que ninguém vai comprar mesmo, sabe? Vai assustar demais as pessoas. Toma aqui esse cartão. Ó, pras modelos assusta a assombração. Acho que esse vai servir pra você. Quem que vai vir no cinema 3 da tarde, né? A sessão tá vazia. Vou sentar aqui mesmo, ó. Com licença, a senhora tá no meu lugar. Ai, desculpa, viu? Errei mesmo. É lá embaixo o meu. A única pessoa que vem no cinema, senta no lugar que eu escolho. Também vou sentar aqui embaixo, que ninguém senta aqui. Com licença, você tá no meu lugar. Esse lugar é péssimo. O quê? Eu tô indo pro meu. Gente, vou sentar no lugar que eu comprei mesmo. Nunca vi isso. Licença, você tá no meu lugar. Não, desculpa. Esse daqui é o meu lugar. Bom, é que a gente tá em 3 e você tá bem no nosso meio. Então, qual que tá aí? É cassete. Tá, eu vou... Meu Deus, a sessão tá lotando. Gente, eu não tenho lugar. Vou sentar na escada mesmo. O importante é ver o filme. Boa noite, com licença. Olha só, cinema horrível. Vocês vendem ingresso a mais. Eu tive que sentar no chão. O título do filme não tinha nada a ver com o filme. Não entendi nada. Senhora, eu posso ver o seu ticket? Licença. Parece que a senhora entrou na sala errada. Quem que é burro o suficiente pra entrar na sala de cinema errada e não perceber que não é o filme? Meu Deus, com licença. Aquele filme, open harm, da bomba atômica? Por que que tinha um monte de Barbie no filme? O filme é horrível, traz a ver com o título. Imagina, chegou um alien agora e eu sou o primeiro ser humano a conversar com um na vida da Terra? Saudações, terraque, o terraque, a terraque. Quem é você? Eu sou um alien. Nem. Sim, você é muito importante para o planeta Terra. Eu tinha que vir te encontrar. Meu Deus, eu não sei nem o que falar. Você é muito especial. É sério? Não, meu ex errou a rota. Você sabe como é que vai pras pirâmides do Egito? Vou ficar devendo. Ah, não, de boa. Eu pensei que você ia se assustar comigo, levar um susto, sei lá. Ah, sei lá, o pessoal de Varginha ficou louco na época. Ligava pros amigos, nem acreditava. Uma loucura. Cara, é que você é um alien muito humano. Acho que pra dar medo, tem que suar extraterrestre. E aí, Kira? Treco estranho. Você tomou com feijão por baixo do arroz? Ah, meu Deus, que tipo de alien é você, Ju? Você não vai acreditar. Meu Deus, mano, tá muito quente. Vai lá tomar um banho. Ah, não, vou tomar de noite só. Mano, olha o que eu achei. Achei um pôr a seco. Agora eu acho que dá pra ficar, tipo, um mês sem tomar banho. Explodiu uma privada, velho. Voou bosta pra tudo. Que nojo. Você tá indo tomar banho? Não, vou só tocar de roupa. Tomar banho é muito chato, demônio. Primeiro banho do mês, hein? O que aconteceu? É que eu vou sair. Ué, quem que você tá indo encontrar? Ué, você vai ver o que desse menino te conhecia de verdade. Mãe, eu tô apaixonada. Aham. Pelo Centro Universitário Fã. Aham. Desde que eu vi os vídeos e as fotos, eu não consigo parar de me imaginar lá dentro, nos estúdios deles, fazendo faculdade de ensino. E eu sei o que você vai dizer. Mas em medicina, sim, lá tem um hospital simulado, entendeu? Lá tem tudo, mas eu não me imagino dentro de um hospital, deu pra entender? Eu não gosto de sangue, você sabe, eu não gostei de sangue. E eu sei que você vai dizer. Filha, eu deixo você fazer seu curso de cinema, tá bom? Fica tranquila, fica em paz. Do jeito que você falou, eu tenho certeza que seu futuro vai ser extraordinário. Você tem esse amor. E se o Centro Universitário Fã tem tudo isso que vai te levar ao estrelato, eu acredito em você. Então, eu vou pra fã. Sim, você vai pra fã. Mas antes você vai lavar a louça. Amiga, não, você tá errada. Eu não tô, não. Você é que não sabe fazer nada. Eu que não sei. Tá, amiga, eu não sei nem porque que eu te convidei. A gente tá brigando. Ah, não, eu comecei uma briga. Não dá pra gente brigar. Ela sabe demais. Ela tem minha senha do Globoplay. Como é que eu vou pegar isso de volta agora? Ok, se a gente parar de se falar, eu ainda vou ter um, dois, zero, zero amigo. Será que a gente ainda vai maratonar Vicky e a Musa juntas no Globoplay? E pensar que em 15 anos de amizade nós não tem uma foto boa. Quer dizer, é a primeira série musical do Globoplay. A gente tem que ver juntas. O que será que ela tá pensando? O João Guilherme tá lá. A série é tão incrível, cheia de arte, música. Certeza que tá bolando um plano contra mim. Ok, se eu só tivesse um paraquedas e o avião tá caindo com o João Gui, Nicolas Prates e Cecília Chancês. Quem eu salvaria? Ela me odeia. Bora assistir Vicky e a Musa? Bora. O que que nós tava falando antes mesmo? Não sei. Mas eu quero a minha senha do Globoplay de volta. Por precaução. Licença, mocinha. Onde que fica a igreja? Eu tenho cara de Waze? Não. Nossa. Ai, vocês tuas. Passa tudo. Ai, desculpa. Sua arma caiu. Aqui, ó. Fica desculpa, viu? Meu Deus. Ai, ai, ai. Nessa cólica eu não passo. Toma remédio. Você acha que eu já não fiz isso? Toma um mais forte. Verdade. Você tem morfina? Não. E duas pedrinhas de crack? Kira, o que que você tá fazendo? Eu tô tentando segurar o espirro. É porque qualquer movimento bruxo é capaz de fazer um espirro. Não. Quem quer ir pra piscina? Quem quer ir pra praia? Vamos abrir um buraco no chão aqui agora. Chegar de água. E entrar. Nossa, eu tô sentindo... Voltou. Ei, menstruação. Tá achando que é Jesus Cristo? Pra morrer e voltar três dias depois? Pô. Seu sapato é 35, né? Aham, por quê? Você vai fazer alguma coisa amanhã? Amanhã? Não vou, não. Tá, então não marca nada, tá? Tá, mas por quê? Não, só... É o seu aniversário hoje, né? Meu Deus, eu havia esquecido. Olha só, já tem um mês que eu saí da festa surpresa. E pelo amor de Deus, até minha mãe fingiu que esqueceu meu aniversário hoje. Tá, eu acho que a gente... A minha mãe... Eu tô doente. Esses sintomas é virose, tá? Oi, tudo bem? Eu trouxe meu bolão. Não, eu acho que eu tô com dengue. Não tem muita chance de ter covid nem gripe porque eu não tô saindo, né? E eu vou querer uma injeção pra viagem, por favor. Vai ser só isso? Com mais três espirros você entra no soro? Não, não. Você pode ser rápida que o bebê já vai começar. Hi. É... Eu não falo inglês. Ai, graças a Deus. Que susto. Eu também não falo inglês, não. Você também não. Não, você tem que ver quando chega um gringo aqui. Uma vez chegou um em 2014. Menina, foi um regaço pra descobrir que esse homem queria. E você trabalha aqui, tipo, nos Estados Unidos? Não, eu trabalho em Orlando. Orlando é tipo um novo arco que a gente chama. É duas horas a menos. Só tem brasileiro. Ninguém sabe se faz parte do Brasil ou não. Tá, então me vê um café brasileiro bem gostoso. Tá, um café brasileiro. Ficou 20 dólares, tá? Em reais, fica 100 reais. Você pode colocar a gorjeta aí, por favor. Não, não. No Brasil a gente não dá a gorjeta, não. Você tá no Brasil por acaso? Aqui nos Estados Unidos, porra, pode dar essa gorjeta aí? Folgada ainda. E no país dos outros, ó. Ah, Maria, eu fui arrombada em dólar. Bom dia. Vai tomar nuca. Você nunca gostou de mim? Não. A gente namora faz cinco anos. Foda-se. Você quer água? E se eu quiser? O que que tem? Não, eu tô só perguntando. Ah, você nunca pergunta se eu quero beber água. Agora vem perguntar. Já entendi. Você tá querendo brigar. Eu tô indo embora. Não, agora você termina a discussão que você iniciou. Moça, por favor. É débito ou crédito? Bom dia. Tá tudo bem? Você é muito gentil, cara. Obrigada. Alguém chamou o exorcista, pelo amor de... E aí, beleza? Beleza? Você tá de boa? Tô, tô melhor. Tô feliz. Você quer um café? Ah, eu tô tomando seu cu. Cara... Eu acho super que eu nasci na geração errada. Eu até pintei meu cabelo de rosa, igual o TikTok, a gente tem gente ver na aula de história. Tipo, devia ser incrível. Ficar o dia em todo em casa. Alguém deu um soco nela. Como era o vô antes? Seu vô, ele tinha o mesmo bigodinho fininho, o mesmo bonezinho pra trás. Esse estilo é bem de vô mesmo, né? Na época era um estilo de jovem, né? E como vocês se conheceram? Você sabe o que que é baile funk? E a festa vai ser T-S-P-M. Traga sua própria máscara. Não é demais? Tipo, eu amo 2020. Só um no queixo aqui, ó. Ela desmaia. Um no queixo, só. A bolsa é linda, mas com esse valor, eu compro 30 no camelô. Igual. Aí eu compro esse vestido, né? Pro casamento. Aí pra eu chegar no casamento, eu monto no vestido e vou então, né? Mas tá super em conta pra um sheik árabe, né? Pra alguém, assim, de Dubai. Não, mas pra eu comprar esse vestido... Amiga, para. Não fala. Para. Não vou falar. Vou ter que dar o meu... Os strass da bolsa é diamante. Não, não. Ah, então foi a Sandy que cagou. O strass, a Sandy... E aí, vamos levar? Depois de tudo que eu falei, a senhora ainda... A gente parcela em 12 vezes e você ainda ganha um brinde. E o brinde é a Anitta. Vem a Anitta com as bailarinas dela, rebolando. A minha internet caiu. Eu não tive como desligar a aula. Porque eu tava ocupada fazendo miçanga, já que essa é minha futura profissão mesmo. É que eu tava limpando a sala pro pessoal da tarde. É que eu tava viajando. É que eu sofri de perda de memória. Esqueci. Eu dormi, professora. Kira, é que ontem foi feriado e não tinha... Gente do céu, o calor é esse? Ô, vamos no clube? Mano, vamos. Pode ser sábado? Bora então, marcado, hein? Sábado vai tá bom, hein? Sábado eu vou lá no clube, eu. Chega sábado, chega sábado. Se eu for ir na loja sábado, eu ganho 2 mil reais em roupa? Menina, não dá. Sábado eu vou no clube. Amiga, não vai dar pra ir no clube. Por que não? Olha a janela. Filha da... Pela primeira vez na história, nevou no interior de São Paulo, após jovem azarada decidir ir ao clube. É, eu comprei essa recarga, Novex recarga de queratina, minha amiga que indicou, mas vamos ver, né? Sim, a recarga de queratina traz velho, aí eu comprei essa pra testar também, né? Mas sei lá, eu tô gostando. Ai, não, deixa eu ver. Ah, pela atmosfera do fio, os lactobacillus, eu tô vendo. Você precisa de aminoácidos, não tá aminoácidos? Eu tenho recarga de aminoácidos. Eu te conto mais, me manda um WhatsApp que eu te conto mais. Eu te dou essa. É, eu abri meu salão semana passada. Vai lá, a gente usa em você, ó. Novex Santo Black Poderoso. Vai ficar lindo o seu cabelo. Eu tô observando aqui, ó. Você tem 572 frises. A gente vai tirar. Oi, tudo bem? Eu vou querer alguma coisa que não seja rosa. Ai, não vai ter. Não, não. É a quinta loja de roupa que eu venho. É, você já tentou a sessão mais idosa? Já, ela só tem aquele rosa mais escuro de vó, sabe? Sei. A masculina? Rosa salmão. Em loja de sapato tem outra cor, não tem? É, mas quando tem a sola é rosa. E no seu restaurante? Só tem sal rosa. Floricultura? Sal rosa e na cor rosa. Churrascaria? Barbecue. O novo molho rosa. Loja de terno? É impossível uma loja de terno, não ter nada preto ou azul. Ei, é verdade. Opa, eu ouvi terno. A gente tá com uma paleta nova exclusiva. Rapunzel, jogue seus cabelos. Quê? Jogue seus cabelos. Não, eu lavei ontem. Quê? Meu bem, olha o tamanho do meu cabelo. Eu lavo uma vez por mês. Mas eu sou o príncipe. E o Kiko? Não tem Kiko nenhum. E o Kiko tem a ver com isso? Você não lembra de mim? Eu sou o príncipe. Eu vim te salvar. O príncipe? Meu bem. Meu bem. Para. Dois anos. Vai viver. Isso é um meme da Carol com K? Ah, eu vim te tirar da solidão. Você já ouviu falar e assistir séries? Começou a energia nova, a vida nova, entendeu? O sentido da vida é pra frente. E eu tô aqui. Tô pronta pra evoluir. O sentido da vida não é assistir. O sentido da vida é tomar café. Alguém cancela 2022? Ai, meu bem. Eu só coloquei a manteiga. Receitas fáceis. Rápidas. Simples. Bonitas. Igual a gente, amigo. Óleo. A gente cozinha mal, né? Parece que tudo que a gente faz pega fogo. Você já mexeu um monte? Eu acabei de pegar. Não acredito que deu certo. Já se inscreva em Aura Receitas Brincantes pra você e sua melhor amiga não errar mais na cozinha. Ai, foi boa, né? Gente. O cérebro tem alguma conexão com as pernas? Sim, com a dança. Eu não sabia. Tá tudo bem, Kira? Desculpa, desculpa. Desculpa, passou. Desculpa, passou. Gente, eu acho que a Kira tá engasgando, gente. Ela tá sem ar. Ai, meu Deus. Ah, não. Ela tá rindo. Ela tá rindo, gente. Nada a ver. Nossa, tadinha. Meu tio morreu disso. Risada que não saía. Você é boa, né? Ai, ai, ai. Kira. Ai. Kira, o que você tá fazendo, gente? Alguém chama o padre pra exercitar essa mensagem. Juro, juro. Ai. Ô, Kira, eu já vi você sorrindo. Por que você tá tampando a cara? Não entendi. Kira. Kira. Ai. Vocês entenderam, né? Nossa, Kira. Que grossa. Sem graça, né? Gente, eu não entendi nada. Pá! Que isso, Kira? E aí, beleza? O que você tá fazendo? Tomado, você tentou me assustar? Aham. Eu não assusto fácil, não. Pá! Ai, como é que você faria? Sim, tem visão periférica. Ninguém assusta a mãe, não. Bum! Meu Deus, Kira, que susto. Ô, como é que você fez isso? Foi um salto olímpico, véi. Eu não sei não. Jesus, eu tô assustada. Pá! Nossa, Kira. Kira? Tá tudo bem. Bu! Oxi. Gente, mas eu nem tentei te assustar. Não foi nenhum susto. Meu Deus, o que aconteceu? Gente, o que tá acontecendo? Pá! Nossa. Eita. Ô, moço, desculpa, viu? Eu achei que era minha mãe e não sabia nem que você tava em casa, viu? Desculpa, moço. Sério mesmo. Jesus. Acho que minha mãe tá vindo agora. Pera aí. Pá! Dois homens da net da mesma casa, eu nunca nem vi. Caralho, a gente subiu muito, véi. Tipo, muito. Que isso? É a vibe, é a natureza. Abre os braços, sente vibe. Minha vibe tá pôde. Eu quero ser livre! Você é livre. Você é bem livre, né? Aqui não é livre do teu ex. Tá preso. Tira uma foto aqui pra mim, postar. Saiu? Eu sou natural. Bora voltar. Bora. Quer chegar pro churvaco, pega. Nossa, que cheiro de churrasco. Nossa, aqui tá cheirando frango defumado. Ô, gente. Quem decifrar o sabor dessa pizza, leva ela. Desafio aceito. Tudo numa boa. É salgado, mas é doce. Temperos colhidos no sul da França. Produzidos com muita classe. Gepardou? Vocês pediram nova pizza de frango com barbecue da Domins? Como é que você sabe? Gente, esse cheiro é inconfundível. E a definição do sabor é? Irresistível e indescritível. A pizza é sua. Como assim? Minha definição foi perfeita. Você não faz ideia de como me matar, não é mesmo? Você não sabe o que fazer. Essa casa agora é minha. Ah, não. Eu vou morrer. Ai, mãe. Mãe, eu vou falar. Você não vai parar por ali. Tá com a... Quer ver? Ele vai falar que não. Eu vai falar que não. Ai, tá com a... Ai, tá com a... Ai, tá com a... Ai, tá com a... Louvado seja o Tom Holland. Louvado seja... E eu criei uma teoria. Eu até anotei. Pera aí, ó. Aqui, ó. Eu acho que o Porco-Aranha dos Simpsons tá interligado com esse filme. Então, agora o Venom vai ser o novo espetacular do Andy Verde. Amei. Você não vai me dar um beijo? Pra beijar, a gente devia ter ido ver Glyphor de o Cão Vermelho. Então, né? Porra! Nem fundendo. Sai! Quero ver o filme. Bom dia, sol. Bom dia, universo. Bom dia, vizinhança. Bom dia! Alô? Liguei pra dar bom dia. Que horas são cinco da manhã? Amiga, você passou no salão quatro horas da manhã? Não, amiga. Eu usei a RK Ganovac. Sonho meu durante a noite. Acordei maravilhosa. Cabelos sedosos. É muito fácil de usar. Bom dia! Passou pra você. Pode dormir muito tarde? Sete horas da manhã é tarde? Oi, pessoal. Tudo bem? Bom, eu podia estar matando. Eu podia estar roubando. Mas eu tô aqui vindo pedir pra vocês um pouco das migalhas que estão caindo no chão. Eu cansei de assustar as pessoas. Sempre que eu chego, eu falo, ai, pega o chinelo, chama o tio Paulo. Não precisa ser assim, ok? Eu só vou pegar a minha migalha e ir embora. Se vocês permitirem, é claro, todo mundo sai ganhando. Pode ser? Pega o chinelo, tio Paulo! Pega o chinelo, tio Paulo! Eu sou capaz de fazer qualquer garota virar rainha do baile. Pode escolher, Brad. Qualquer uma. Eu quero aquela ali. Ah, não. Todos menos ela. Ela usa rabo de cavalo e óculos, Brad. Tudo bem que ela parece uma modelo da Vitória Secret. Ela é bem magra e totalmente o padrão de beleza. Mas ela usa rabo de cavalo e óculos, cara. Isso vai ser impossível. Ai, hora de deixar de ser brega em casa pra ir ser brega na frente das outras pessoas. Não, 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 não. Puta que par... Ok, eu consigo fazer isso. Finge que eu sou a Lelê Bonnier. Oiê. Hoje a gente vai... Fica em casa! É, acho que tá meio exagerado. Pra ir no barzinho. Eu não tenho roupa. É, pode ser uma coisa mais natural. Calma, é tranquilo. Só vai estar... Todo mundo lá. Roupa em posição social. É um cúmulo. A gente tem que se arrumar pra sair. A ideia não é tão ruim. Ai, tô pronta. Pronta pra cancelar. Amiga, consegui. Tô pronta. Ei, amiga, você tá de short? Eu vim de calça. Nossa, esqueci que a gente combinou de vim de short. Monta um lookinho de calça rapidinho. Não, amiga, fica tranquila. Eu vou levar uma tesoura. A gente corta a tua calça. E a senhora faz terapia? Não, mas tem que fazer. É importante. Eu sempre falo... Alexa, como fazer feijão sem sujar a panela e sem feijão? Amiga, licença. E essa roupa é da Zara? Não, eu não compro em loja de véia. Desculpa. A senhora não tem neto? Botar uma criança nesse mundo cruel? Eu não. E eu sou leonina. Você me respeita porque eu vivi numa pandemia. Eu viajar de picom ganhar o BBB, o que não faz sentido. Eu tô gravando isso antes de saber se deu merda, galera. Eu não sei. Eu não queria mesmo. Hum, mas não queria mesmo. Tá, vai. Vou começar tudo de novo. Afinal, sabe quantas vezes o Dan da Apple faliu? Antes de inventar o iPhone, inventou um rodeado de batata que dava energia a um barquinho de papai. Ai, deu errado. Eu vou me matar. Minha vida acabou. É o fim. Classe, são nove da manhã. Acabaram de chegar dez marmitas com o entregador. Quem foram os dez? Se você quiser ir, fica à vontade. Mas, é tipo, vai ter lanches? É um enterro, cara. Mano, eu tô pra desmaiar de fome. Mano, tu comeu a minha comida à toa. Tu pediu dez marmitas. Acho que eu devia ir numa nutricionista. Desculpa, demora. Já nasceu? Nada. O Enzo tá vindo. Eu trouxe lanches. Esse bebê vai nascer morrendo de fome. Eu trouxe pra ele. Mas eu vou abrir esse jato. E eu vou fazer quinze semana que vem, né? Cara, quanto tempo eu não vou numa festa de quinze? Vai ter lanches. Acabou tudo. E eu tô com uma vontade de doce, uma vontade de bis. Hum, esse aqui é um pedaço do meu bis. Ah, achei que quiser me dar um pedaço. Eu nem... Porra! Eu também não sei o cara andar vivo. Mano, a gente tá achando que você tá tentando fingir que é homem. Cara, se liga. Você acha que uma mulher tem um cabelo curto desse? Nossa, é verdade. Mano, eu não sei não. Quer ver eu provar então agora? Realmente. É uma mulher nuca. Bem-vindo. Isso é impressionante. Nossa, parece que eu vi algo... Foi vulto. É ela, minha filha. Caralho, Kira. Que roupa escrota, hein? Mano, eu botei óculos dessa vez. Como é que você me reconheceu? Ah, que essa pinta no dedinho não tem como confundir. Nossa, velho. Que calor. Vou tomar um banho. Aí agora sim, tô... Ó o pernilongo morreu no meu braço. Vou tomar banho pra tirar esse bicho daqui. Vamos na academia? Bora, bora. Eu só vou tomar um banho antes, tá? Mas você vai suar lá. Ah, tem problema. Eu tomo outro depois. São nove horas, mano. Eu tinha que estar lá às oito. Nossa, eu tenho que tomar banho muito rápido. Ah, mano. Tenho que tomar outro banho pra tirar isso aqui agora. Perguntas com a geração Z. Você pode fazer uma pose melhor? Perguntas com... Tá, esquece o negócio da pose. Ok, cite uma coisa que todo mundo gosta, menos você. Acho que viver, né? Corta. Já me expliquei que pro programa Fui tem que ser simples. Olha só. Me diga algo que você não gosta. Viver. Puta que... Se a gente te desse um milhão de reais agora, o que você faria com o dinheiro? Comprava o ingresso pro show do Justin Bieber. Tá, e o resto do dinheiro? Você faz o quê? Você doa? Ah, e o resto eu doava, é. Olha só. É impossível não ter nada que você faria com o resto do dinheiro. Ah, se for ver, tem uma coisa. Ai, finalmente. Grava, grava. O quê? O que que é? O quê? Eu acho que eu daria todo o resto do dinheiro pro Justin pra ele fazer mais show, né? Ah, velho, que nem que dá. Gente, vocês estão fazendo mudança? A gente tá assim, por quê? Não, é que vocês estão levantando errado. Ah, é? Assim vai danificar a peça, será? Vai estragar o sofá? Não, é porque assim não malha o bíceps, entendeu? Eu faço academia, eu tava observando. E essa é a diferença de treinar e malhar, entendeu? Pouca gente. Ô, moça, eu nem te conheço. Eu só avisei que você deixou sua barra bold cair. E por favor, me deixe embora. Vocês ficam sabendo da Bold Friday? É o maior dia de desconto do site da Bold. Eu vi, é a barra de proteína mais gostosa que existe. Sim, eu uso de pré-treino, eu comprei várias. Aqui é um caminhão. Eu treino bastante. Eu falei que eu fazia mais flexão que você. Olha aqui, com uma mão só ainda. Duvido que você ganha. Cara, como é que você tá fazendo isso? Eu vou levar o máximo de mala que dá. São essas duas aqui de 30 quilos. Então eu vou levar o máximo que dá. É só essa aqui de 20 quilos. Isso, o máximo que dá. É essa sacolinha de supermercado com os meus documentos. Prontinho, a bagagem extra ficou R$599,90. Mas eu não tô levando nada. A senhora vai embarcar com a roupa do corpo? Aham. Ah, então. Então pra ir com a roupa do corpo já fica R$599,90. É aquilo que eu sempre falo. Na dúvida, some. Sabe por quê? Sumir vai causar mais incômodo do que continuar lá. Ele piscou, você desaparece. Mas eu tô diferente, doutora. Ah não, eu vou ser principalmente. Imagina você sumir do nada por aí. Porque ele tá. Vamos vender a câmera. Ali, eu nunca desaparei. Embora o meu ascendente seja peixes, eu tenho muita coisa de escorpião. Ele tem uma parada de fogo. Mariana. Doutora, eu tô bem melhor. Eu acho que nada mais me atinge. Doutora, eu posso chamar o próximo? Ah, meu Deus. Juliana. O que foi, Cláudia? O que aconteceu? O consultório médico é destruído por SBP Ultra. Vejamos imagens. Juliana. Ai, meu Deus. O Vecna pegou ela. Filha da puta, mano. Não. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Mãe, você pode trazer sopa na cama pra mim? Kira, você me chamou? Mandei mensagem. Traz um copo de água pra mim, por favor. Ah, você tem perna, né? Cara, eu tô doente. O que você tem? A perna longa picou a minha perna. E daí? Eu tenho alergia à perna longa. Eu acho que eu vou morrer. Mãe, o que a senhora tá fazendo pra você descansar? Não, isso aqui é coisa pouca. Decidi hoje, sei lá, fazer um treino de Olimpíada. Que isso? Cheio de papel no chão? Partido PQP. Em prol ao meio ambiente. Bote no Caio Bigarista! Isso é o mesmo do Bigarista. Tem nada. Ele comprou meu bote. Em prol ao fim da corrupção. Oi. Peraí, esse aqui é você? Você tá sozinho entregando planfleta? Seis faculdades, 15 anos de serviço comunitário, 37 anos de experiência. Que tipo de político é você? Aquele que ninguém liga. Eu vou botar em você. Obrigada. Porra! Seis faculdades, vocês forçaram a barra. Você pode ser tudo o que quiser, mas você tem psicológico pra isso? A Barbie comilona é a nova moda entre as crianças. No rodízio, nós temos que dar trecho biso. Olá, eu sou a Barbie desempregada. Olá, eu sou a Barbie rabugenta. Não ouse falar comigo de manhã. Teste! Bom dia, Barbie. Vai se fud... Boa tarde, você ligou para o SAC, serviço de atendimento ao casal. Como posso te ajudar? Boa tarde, tudo bem? Eu tô aqui com o meu namorado. Eu descobri agora que veio com um defeito. Eu gostaria de saber se tem como trocar. Certo. Há quanto tempo vocês estão juntos? Um ano e seis meses. Olha, infelizmente o prazo pra troca já passou. O que a gente pode fazer é consertar esse ou mandar um novo. O que a senhora prefere? Ô, amor. Além de comunista, com essa roupa, você também tá parecendo, sabe o quê? Um tubo de pasta colgate. Sabe o tubo, aquela... Tem como jogar foto? O meu cliente tem razão. O meu também tem razão. Mas eu falei primeiro. Ai, neta. Tá na lei. Quem fala primeiro ganha. Você tá demitida. Vou contar pra sua mãe que você não tá deixando eu trabalhar. Ah, não. Tá recontratada. Você me traiu. Quando eu beijei ele, eu tava de figas. Não tava valendo. Ai, por que você não disse antes? Alô? Oi, amiga. O que você tá fazendo? Eu tô me arrumando. Por quê? Por que você tá se arrumando hoje a segunda? Pra ir dormir. Cheguei. Desculpa. Que roupa é essa? Você sabe onde a gente tá indo? Ué, você não disse que a gente ia. No shopping. O que você achou dessa maquiagem que eu fiz? Tá linda. Onde é que você tá indo? Eu tô indo fazer cocô. Você se arrumou pra fazer cocô? Lógico, gente. Fazer cocô feia. Hoje eu fui no mar. A parte de baixo do meu biquíni saiu na onda. Eu ouvi um peixe embaixo d'água. Falei. Ai, meus olhos. Será que eu morri? Eu tô vendo a luz do fim do outono. Eu vou voltar de férias com uma marquinha. Ninguém vai me reconhecer. Eu vou voltar a cara do verão. Você não ia ficar a cara do verão? É mais a cara do verão do que lagosta? Se liga, fi. Tô a cara do verão. Antes de você falar alguma coisa, eu tô gravando tiktok. Eu cheguei a 5 milhões de seguidores, entendeu? Tô te fazendo uma comemoração. Eu sei que a Juliana faz 3 faculdades. Mas mãe, hoje em dia médico faz dancinha no tiktok. Olha o evotrio. Faz bem pra saúde. Coma vegetal. Eu vou fazer 6 milhões de faculdade de medicina pra depois dançar no tiktok. Eu já danço agora. E eu ganho desconto na psicóloga. Quando ela vê que eu me visto de barato, ela fala, nossa, pra você eu faço mais barato. E eu não sei se você sabe, mas tem tiktok que eu ganho 50 mil por mês pra fazer dancinha. Pra jogar de ladinho. Lembra aquele brinquedo que eu te emprestei semana passada? Sei, o que que tem? Então, eu tô cobrando juros compostos, tá? Por que que você tá emburrada, filha? A trupe do parquinho me deu multa de novo. Ué, mas por quê? Porque eu ainda não tirei a carta da moto elétrica. Eu falei que precisava tirar a carta pra dirigir aquela moto. Meu Deus, eu esqueci meu lanchinho em casa. Chama um Uber pra mim, professor. Eu venho aqui com o mandado, tá? Tá vendo ali a placa de horários do parquinho? Mas até pra brincar tem nele. Suas regras devem ser seguidas. O senhor está preso. Você está há mais de 10 minutos nesse balanço. Olha a fila, senhor. Você não pode fazer isso comigo. Ó, eu tenho 500 reais aqui. Ô, gente. Ele acabou de entrar no balanço. Meu Deus, eu tô fazendo uma briga. Cadê a segurança? Opa, feto, caralho. Boa, temos a disposição. Vai que é doença. Deus me livre me vestir assim no festival. E eu virei policial num curso EAD. Cara, e tudo isso foi por amor à profissão. Tá doida? Foi porque eu queria ver a dojaquete de perto. Opa, você é o Jão. Esse aqui é seu camarim, né? Ok, eu só vou precisar do seu número de telefone pra garantir que é você mesmo. Eu acho que essa menina tá passando mal. Segurança, dá uma ajuda. Pera aí, eu vou pra acabar. Opa, o que que você é, a dojão? Ah, a gente tá ficando. A entrada é ali naquela curva. Tá vendo onde tá escrito saída? Amiga, tira bem a aparecer no povo, assim. Uma versão tipo, tô no camarote. Puta que pariu, eu sou a cantora. Você fez eu parar o show pra isso? Gente, a filha da puta até falou que era emergência. 9, 10, pode vir, pode vir. Mãe, o que que é isso? É o caminhão com as conchas que eu peguei na praia. Pode trazer. Por que que você guarda tanta concha de praia? Também não sei. Gente, que pedra linda que eu achei no chão. Vou guardar. Nossa, a senhora vai usar a sua sacola da Zara? Sim, eu acabei de comprar essa roupa, eu vou usar a sacola. Ó, tá aqui o meu número. Se a senhora for jogar fora, manda no meu endereço. Tá, tá. Eu reciclo. Embaixo da minha cama. Vai jogar fora a embalagem do creme só porque ele acabou? Nossa, dá pra mim que eu guardo lá em casa? Vai que precisa. Porque eu guardo tudo, né? Vai que precisa. Isso é amostra de perfume do shopping? Roberta, joga essa embalagem fora pra mim. Vai que precisa. Eita porra, quem que é você? Agora não, dá pra mim. Acabei de jogar o copo do Starbucks no lixo, mãe. Tá um sol, né? Acho que eu vou pra praia. Nossa, uma dor de cabeça, mano. Acho que o mar resolve, vou pra praia. A gente tem que ir. É um furacão no Brasil pela primeira vez. Acho que eu vou pra praia. Nada pra fazer hoje. Acho que eu vou pra praia. Ele terminou comigo. Acho que eu vou pra praia. Alguma ideia de onde a gente vai juntar hoje? Vamos pra praia. Como assim tem praia em Fortaleza? Onde eu moro tem praia? Eu vivo aqui faz 170 anos, só fui uma vez. Bom dia, como é que tamo hoje? Bom dia, só sou pra você. Que mau humor logo cedo, hein? Sociedade faz a gente acordar cedo. A troco de quê? Quem criou o capitalismo? A gente sofre. Você deixa de preguiça que você só acordou, pelo amor de... Eu vi esse tic-tac. Não, é que eu tô com fome. Tô morrendo de sono. Foi o melhor almoço da minha vida. Eu lavo a louça. Eu amo viver, eu amo almoçar. Mano, toda vez eu perco essa bosta, eu não tô enxergando nada. Só você pra perder a própria visão. Olha pra cima. Ah, não. Eu acho que o filme da Viúva Negra foi muito legal. O que é isso? Você não sabe quem é a Viúva Negra? É uma espécie de aranha. Tô muito ansiosa pra sua festa. Que festa? Surpresa. Gente, esse TCC tá me matando. A gente tá no terceiro colegial. Por que que você tá fazendo um TCC? De onde a gente iria um TCC? Eu achei que hoje era sábado. Puta merda. Hoje é quarta-feira. Ô, Kira, tá de preto? Não, não. Esse negócio é superstição. Nada a ver. Não acredito em nada, não. Você acha que muda a cor? Nada a ver. Nada a ver. Ah, esse ano tá de branco? É que esse ano foi de aprendizado, né? Agora vai quê, né? Ó, hein? Vou chegar em 2022 com o pé direito. Comprou lentilha? Comprei. Mas o certo é pular sete ondas, né? Pra... Tira. Ué, fazer o quê? 2021 só foi bom pra Juliette. Gente, cheguei. Desculpa a demora. É que eu não tô podendo correr. E você é... Peituda. Não, qual que é o seu nome? Meu nome? Eu nem sei mais, viu? Que o povo agora só me chama de mulher melão. Tá, você deve estar aqui pela Batalha das Bandas, né? Você vai fazer cover de qual banda? Mamonas Assassinas. Olá, tudo bem? Você é a... Kívia. Ok, Vívia. Vamos começar. É Kívia. Ai, desculpa. Lívia, desculpa. É Kívia com K. Kívia. Kívia? Nossa, que diferente. O que é que significa? Ai, significa que eu sofri bullying, né? Minha infância inteira. Boa noite. Qual que é o nome? Ai, vou pegar o RG. Não precisa não. Pode só me falar o nome. Não, mas é melhor você já ver direto. Não, só falar o nome de Abel. Olha na lista. Eu pego o RG. Não precisa. Qual que é o nome? Bom, meu nome é Nayagra. Mayara? Nayara? Nayagra. Nayara? Nayagra. Gra? Nayagra. Olha, tem duas Nayagra. A outra já entrou. Tem mais de uma Nayagra? Quem? Meu Deus, que emoção. Eu preciso conversar com ela. Nayagra Ferreira. Qual seria o nome do cadastro? É Kendrick. Teria um sobrenome que é mais fácil aqui pra mim achar. Cara, é Tchekovirovski. Saúde. Tá, teria um nome do meio? Sim, é Rô. Rô, ótimo. Do. Perfeito. Virotiniskis. Alô? Oi, licença. Você tira uma foto pra gente? Lógico. Obrigada. Meu corte chama... Não, moço, uma foto nossa. Eu criei um grupo, chama Garotas de Franja. Você devia entrar. Ah, obrigada. O que vocês fazem no grupo? Ah, a gente faz coisa básica lá mesmo. Fala da nossa franja, né? A gente sonega e põe de rei. Agora, Kira, o que você tem a dizer sobre o prato? Ah, nada. Eu nem sei que prato é esse. Eu até fiz um ensopado ali atrás. Ensopado mesmo. Eu peguei um pano, enchi de água, deixei ele bem ensopado e botei no prato. Só vim no programa mesmo, porque eu achei que o meu cabelo combinasse, né? Esse corte novo, muito Masterchef. Não acredito que eu cometi um crime. Kira, por que você fez isso? Me falaram que o meu cabelo ficava lindo preto. Fica risando, eu. Olá, olá. Eu tô vestindo hoje nove saias de filó, que é pra inovar. Esse anel de formatura é meu. Como assim, não é meu? De onde eu vim? Como é que eu vim parar aqui? Olha só, meu querido, não entendi o seu tom. Eu vim do México, eu sou a atriz que fez o clipe lá com o Karate. Foi incrível gravar a careca do vovô. Isso, obrigada. Eu vou continuar o meu caminho. Sai, moço. Sai, moço. Tchau, mãe. Eu também te amo. Sabe, a minha mãe, ela é muito ocupada. Ela tem uma longa lista de coisas pra fazer e eu geralmente não tô nessa lista. Eu acho legal como você e a sua mãe são próximos. Obrigada. Acho que você podia ir na minha festa amanhã. Eu adoraria. Mas se você aparecer usando essa roupa, eu te mando de volta pros braços da minha irmã. Amigas? Não. Irmãs. E acima de tudo, abelhinhas da aldeia. Ah, meu Deus. Eu vou comprar isso de infância, você lembra? Pois é, eu nunca esqueci. Vem, eu acho que eu tenho a roupa perfeita pra você usar amanhã. Agora a cena delas, usando roupa feia pra caralho, descendo as casas do baile, dando fora no menino chato. E eu só fiz essa música pra dar um minuto e um e monetizar essa porra, que eu não sou nenhum gudum. Cudum, nenhum gudum. Ah, acabou. Oi, você tinha me ligado, né? Eu tinha, olha aqui, eu tô com a Ju. Ai, que... Oi, é... Ai, bonita. É, se você quiser vir pra cá... Ai, pior que eu tô um pouco cansada, acho que eu não quero ir. Ah, não, Kira, eu não acredito que você não vai vir. É, 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 ai, amiga, tá bom. Às 10 horas você vai tá aí ainda? Eu vou aí, a Zé. Caraca, eu nunca tinha visto você falar isso. O quê? É, é, é. Ô, Ju, chega aqui do meu lado. E aí, Kira, você vai vir? Kira? Que estranho, eu nunca vi a Kira desse jeito. Nem eu. Eu acho que eu preciso de terapia. Mano, não, calma aí, calma aí. Ô, garçom, você vê pra mim aqui um... Ai, amigo, desculpa a teada na cara, viu? Olha só, você não ousa... Ai, desculpa, cara, eu esqueço que eu não posso usar o indicador. Quantos anos o nenê tem? Assim? Você tem um ali? Ai, porra, aí, ó. Matei a criança. Traumatizei aqui, ó. Ok, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ah, Maguire, vai tomar no cu. Ah, esse dedo dá pra usar, né? Acho que... Ah, não. Tá de sacanagem. Alegria, fica quieto. Não é como se você fosse acostumada a ser a líder daqui, né? Ah, medo. Tudo isso, me solta. Desculpa, Alegria, só quando a gente entrar na faculdade. Por quê? E até lá a gente fica cheio de ódio, tristeza e medo? Ah, sim. Isso, tudo bem. Pelo menos na faculdade a gente vai estar feliz, né? Você já viu o cérebro de uma universidade? Se a gente não vai pra pulsa, vem pra matar a gente. Se a gente não vai pra pulsa, vem pra matar a gente. Senhor, temos um novo usuário e ele não tem gosto musical. Se ela não gosta de música, envia os podcasts. Não, senhor, ele realmente não tem nenhum critério. Ele ouviu Billie Eilish e depois Barões da Pisadinha. Em qual playlist? Deus fez o forró e o rock e eu gosto dos dois. Ele está brincando com a gente. Abra as câmeras, isso é uma emergência. Eu já entendi tudo, ela é tiktoker. E tiktokers amam a diversidade do Spotify. Envie pra ela a playlist tiktok 2021. Senhor, ele rejeitou. O quê? Ah, eu cliquei errado, aquela playlist era boa. Calma, acalme-se, acalme-se, acalme-se. Senhor, não tem mais tempo. A gente precisa enviar o relatório dos signos musicais. Nós fizemos tudo o que podíamos. A culpa não é nossa se o gosto musical dela é uma... Mano, olha que nada a ver nos signos musicais. Eu nem ouço isso. Beleza, gente, deixa comigo. Eu já vi muito Discovery Channel. A gente junta uns pau assim, lama, e monta uma casinha, tipo uma casinha de jão de barro. Aqui do lado nós dormimos, passa a noite. Aham, mas por que a gente não usa as barracas que nós trouxe? Boa ideia também. Todo mundo trouxe uma barraca? A gente tem cinco barracas? Boa! Quem sabe montar? Ninguém? Nós vamos precisar fazer fogo, senão a gente vai morrer de fome, a gente vai precisar caçar pequenos animais. Ué, por que a gente não come a marmita que minha mãe mandou? É uma boa ideia também. Gente, espera, Juliana é escoteira. Você sabe fazer fogo pra acender a fogueira, não sabe? Claro que eu sei, lógico. Eu só preciso de um fósforo. Gente, vocês estão montando a barraca tudo errado. Oi, licença. Vocês estão precisando de ajuda? Você sabe montar a barraca? Ai, pera, agora que eu entendi que vocês estão acampando, achei que vocês eram morador de rua, desculpa, viu? Eu falei pra gente não ficar dormindo na frente da praça da tua casa? Eu levei dois meses pra reservar o machete. Amor, lá é muito chique. E você não viu a limousine que vai levar a nós? Incrível, e o que você fez no cabelo, hein? Você reparou? Eu usei Novex e carga de queratina, é uma reconstrução imediata. Tá, amor, você tá maravilhosa. Eu sou muito feliz de ter você ao meu lado. Vai, vamos lá. O violinista chegou. Ei, amor, bora pra churrascaria aqui do lado? Bora. Vamos que o Tadeu fecha cedo, você sabe? E aí, suave? Já tá pronto o pão com mortadela? Tá prontinho. Legal. Uhum. Reparou alguma coisa em mim? Agora que você falou, reparei. Você tomou banho hoje? Oi, você quer ser minha amiga? Nunca desistiu de mim e eu nunca vou desistir de você. Muito obrigada, eu te amo de mim. Bom, então como as duas sobraram, vocês fazem dupla e pegam o tema desmatamento. É pra entregar a segunda, pode combinar de uma na casa da outra, vai ter que apresentar. A fita roxa te dá 100 milhões de reais. Porém, moça, a gente não terminou de falar. A fita branca é a paz mundial. Porém, você não sabe o porém. Porém, você morre se escolher a branca. Agora a gente vai te dar um tempo pra pensar. Tá, parte nova. O roxo nunca mais vê anime. Ou o branco nunca mais ir no show da mamacita. Agora vocês dificultaram. Puta que pariu. Eu não sei o que escolher. Mas não faz nem sentido a perna. As ruas estão horripilantes, Brian. Hoje nós vamos pedir muitos e muitos doces nessa noite assustadora de Halloween. O meu feriado preferido do ano. É Halloween. Tá, é Halloween. Halloween. E comemora o quê? É o dia das bruxas. Dia da tua mãe. Coloca o capuzo. Eu tô de vampiro, entendeu? E tem que ser uma coisa que dá medo. Eu já sei do que eu... Eu vou ir de dois caras numa moto, por exemplo. Halloween é difícil, né? Mas pelo menos é feriado. Não é feriado não, doida. Vai pra porra? Oxe! Me fez comprar fantasia por coisa que nem tem feriado? Mas é divertido. Achei que você ia gostar. Ah, pra porra! Doutora, se eu te contar, você não vai acreditar. Eu tava pulando de paraquedas. Eu fui salvar as tartarugas marinhas. Uma delas mordeu meu dedo. Achando que era um canudo. Tubarão. Tubarão. Moto. Ali é lixo. Juliette do BBB. Isso aqui, nem quebrei não. É só pra fazer graça. Eu não sei o meu. Eu não sei o meu. Come aí, come aí. Come aí, come aí. Professora, essa fórmula você vai explicar? Essa daqui não. Essa daqui é só exemplo. Vocês vão aprender mais pra frente. Professora, essa fórmula aí, eu não sei. Ela vai cair na prova? Essa daqui não, é exemplo. Vocês vão aprender essa daqui ano que vem. Professora, essa fórmula você vai ensinar como faz, né? Como assim? Você não sabe fazer essa fórmula? Ah, não, gente. Chegou no colegial sem saber essa fórmula. Isso daqui é matéria de sexto ano. Aquele é nosso melhor lutador. Aquele é nosso melhor lutador. Ele dizia das balas em volta atira. Ele corre atirando. Ele pula atirando. Ele dança frebo atirando. Aquela é nossa melhor lutadora. Ele é muito rápida. Aquele é o símbolo de uma maçã. Aquela é nossa melhor lutadora. Uau, ela nem precisa olhar o alvo. Olha esses movimentos. Não, não faça isso. Não seja cruel a esse ponto. Você tem que ser uma heroína. A Bábia quer dar. Gente, mas essa menina é muito leite com perna. Vocês botaram ela pra lutar com a gente mesmo? Ela comecei assim, meu Deus. Não tem um músculo nas pernas. Campeões, preparar e lutar. Oi, chegou aí? Chegou, chegou. Então bora começar, hein? É a primeira vez que eu faço. É sua primeira tatuagem? Não, é a primeira vez que eu tatuo, né? É tranquilo, relaxa. Eu já fiz várias tatuagens online. O importante é você ir forte. Travou. Não vai forte. Vai forte. Tá bom, tá bom. Não vai forte. Tá? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ficou lindo, ficou lindo ser o... É um... É um vômito? É um vômito? É o Mickey. O Mickey, o Mickey. O Mickey? É o Mickey do mundo invertido, né? Achei bem conceito. Eu acho que ficou ao contrário. Ficou oitocentos e cinquenta, tá? Vai ser no Pix? Travou aqui, travou. Fudeu. Aborto é crime. Ah. Eu sou virgem. Atrasou porque eu tô estressada. Não é por... E deixa eu que eu tô estressada, gente. Pelo amor de Deus. Que ideia é essa? Atrasar por causa de tre... Isso tem que ter a ver uma coisa... Fudeu. Ai, eles estão dando uma palhinha de como é. Pariu, bebê. Ai, não tem posição. Que melhor. Professora, como é que fala do balacobaco em inglês? Awesome sauce. Você sabe que país inventou o chuveiro elétrico? Brasil. Qual que é o nome da minha bisavó de quinto grau composto? Bethânia. Professora, o que acontece depois que a gente morre? Olha, essa é uma pergunta subjetiva. Eu não sei. Mas eu vou pesquisar e semana que vem eu trago a resposta pra vocês. Tá bom, professora. Obrigada. Professora, a geografia recebe prêmio Nobel após decifrar o que acontece na vida após a morte. Professora, como foi fazer essa descoberta? Ai, na minha aula se rola as perguntas mais esquisitas. Me perguntaram. Eu falei, ai, não posso deixar sem resposta. A gente teve que sacrificar um aluno. Oi, moça. Oi, ficou 19 reais. Hum, eu vou querer pagar no meu cartão. Tá ótimo. Moça, tá tudo bem? Meu Deus, eu perdi meu cartão. Licença, alguém viu este lindo cartão maravilhoso da foto? A senha é 39. E eu bloqueei no aplicativo, ainda bem que tem essa opção, porque me roubaram, viu? Eu não perdi, não. Mas Kira, você é menor de 18, como é que você tem cartão? Amiga, o Z1 faz conta digital pra menor de idade. É sério? Você tem que ter também, o dinheiro que os homens do Tinder me dá. Eu vou botar tudo aí, vou fazer. Eu tenho 17 anos, você aceita Pix do meu cartão? É porque ele tem Pix. Isso é quanto deu? Deu 1,50. Passa no crédito, por favor. Ô mãe, você viu minha blusa preferida? Deve estar pra lavar, né? Ou você acha que roupa lava sozinha? Você nem sabe que tem máquina de lavar nessa casa, né? Porque não vê, não faz nada, não lava uma roupa. Você sabe, cadê minha blusa preferida? Que blusa? Aquela holográfica, toda colorida. Hã? Eu usei todo dia essa semana. Ela tem LED, a gente liga no controle, dá pra ver a um quilômetro de distância. Lembra não, procura aí. Ô mãe, você já lavou minha blusa preferida? Ainda não, meu amor. Você me pediu tem só 5 minutos, mas eu já coloquei na máquina. Sabe o que eu posso fazer pra você? E se a gente costurar uma nova? Eu posso costurar uma... Onde é que tava a sua? No lixo. Eu faço agora. A sua? Comprei outra no shopping. Eu não sei o que tava aí, eu não sei o que era agora. Ô, Kira, me dá um Mentos de Fanta aí. Esse aí é por tempo limitado, dá até pra sentir as bolinhas do gás na boca, é uma delícia. Me dá um... Foram 10 anos estudando pra estar aqui, pra realizar esse meu sonho. De comer Mentos de Fanta em paz. É útil. Me dá um... Aquele é nosso melhor lutador. Ele desvia das balas e vou batir. Sempre que eu faço esse tipo de vídeo, as pessoas comentam assim... Que eu devo ser muito boa jogando mímica. Então resolvi testar. Eu vou te indicar meus 5 filmes e séries preferidos do Star Plus. E você tem que tentar adivinhar antes de eu revelar. Era o Simpsons. Esse foi um lugar silencioso. Ai! Eu te amo, meu amor. Calma, é isso que tá acontecendo. Esse foi Grey's Anatomy, uma série super tranquila, uma coisa família. Já sabe? Porra, time muito bom. Eu morri de medo. Eu. Esse foi influencer de mentira. Acho que minha nota pra mim me caiu uma nota 3, sendo otimista. E o catálogo do Star Plus é nota 10. E agora, com licença, que eu fiquei sabendo que a temporada 89 de Grey's Anatomy tá chegando no Star Plus. Então eu tenho que ir. Eu tô nojeita! Ai, ai, ai. Ah, não. Pera aí, Marcia. É um chinelo barato desse. Da promoção. Então tá. Então tá. Quer ver morrer agora? Quer ver morrer agora? Oh, não! Ah, não, Marcia. Você é que se dá vagabundo. Compre um, leve 10. O máximo que dá pra fazer com isso é usar o tubo pra tirar teia de aranha. Porque matar alguma coisa não vai. Que coisa cara? Que coisa cara? O meu celular, eu vou tacar o meu celular, vou tacar o meu celular, vou tacar o meu celular. Marcia. Falsificado, Marcia? Quem que é essa? Meu Deus. Sou eu mesma. Tô chocada com o tanto que eu evoluí, mudei. Olha essas roupas, nada a ver comigo. Quando é que eu ia usar isso? Cara, eu era só uma criança inocente. Entendeu? Tem 3 dias que eu tirei essa foto. Olha, nós outras chegamos 4 da tarde. Éramos os primeiros na frente do palco. E na fila tínhamos várias pessoas dando água de graça. Depois que eu estava tão cerca que ele tomei uma foto com ele. Então, nós chegamos lá 3 semanas antes, né? A campanha. Quando que abriu o portão pra guerra de troca. Consegui, cheguei na grade. O pessoal começou a empurrar pra caber mais gente. Empurrar... Mas valeu a pena, porque na hora que começou o show, todo mundo começou a empilhar um na cabeça do outro. E eu consegui ver um fiapo do cabelo. Mas se a gente for analisar toda essa doideira que aconteceu, foi até suave o show, né? Ninguém morreu. Viagem de férias, Coco? Sim. Por que demorou pra responder? Pois eu não demorei. Clandestina. Rafa, 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 rafa. E aí passou, e aí passou, e aí passou, e aí passou com droga. A gente vai atrás dela? Não. O que é um peido pra um país que já tá cagado? Meu Deus do céu, tem pão. Eu não quero descobrir, não. Ou foi mal, foi mal. Estão pedindo 50 mil? Sério? Gente, acho que eu vou virar o sequestrador. Você sabe que eles não vão pagar, né? Se eles pagarem metade, vocês vão enviar só meu dedo. Ninguém caiu nessa? Perdão. Eu não costumo me abrir muito com as pessoas, mas eu realmente fico com a cara de vocês. Então, eu nasci cesárea, né? Meu irmão foi normal. Minha vida começou meio conturbada. E aí, cara, nesse encontro... Quem tirou a fita da boca dessa porra? Que bocas de sandália estourada. Alguém fecha a boca dessa guri, ela não cala a boca. Sabe? Eu sinto o que ela tá dizendo, sabe? É parecido com o que eu passei em uma época. E eu pensava... Faz sentido? Entendeu? Então, será que vale a pena? Foi quando eu parei pra refletir. Soltei. Tava na minha mão, soltei tudo. E saí. Só consigo imaginar com a minha mão, então. Que paz. Que silêncio, Deus. Obrigado. Muito obrigado. Parece que eu tô esquecendo alguma coisa. O feijão tá no fogo. São os tipos de pessoal em plataforma de streaming. Não sabe o que é plataforma de streaming? Eu também não sabia. Plataforma de streaming é Prime Video. E esse filme marcou a nossa vida. Você tá prestando atenção? Hashtag filme da galera. A gente tá vendo série. Qual que é o nome desse filme? É. Modern Love. Bota aí. Esse cara bota um monte de opção daí. Como é que eu vou escolher também? Como é que eu vou escolher? Nossa, mano. O que esse actor fez mesmo? Ele fez um par de filme. Esse filme ganhou Oscar? Ah, não. Esse aí é o trailer. O filme ainda vai lançar. Esse trailer ganhou Oscar? Meu Deus, mano. O que você achou do filme? Nossa, muito bom, mano. Então? Nossa, vai de braço aberto. Aí vem o Batman. Que? Aí eles ficam. After é o melhor filme que eu já vi na minha vida. Você tem certeza que a gente viu o mesmo filme? Você ainda tá nessa? Dava tempo de ter assistido três filmes. Acho que eu vou ver a série do sério. Ah, meu Deus. Monta aí, monta aí. Vai todo mundo. Partiu Disney. Chama todo mundo. Bota as malas que eu vou levar nós. Para a Disney agora. Ué, você não ia levar nós para todo o campo? É que não dá para montar na carteira de motorista aí, né? Faltou o negócio do carro. Eu até pensei em pegar o carro do meu irmão. Mas eu ia ter que pagar a gasolina. E eu gosto desse rim meu. Eu acabei de postar e já tem uma visualização. Vou atualizar. Já tem duas. Vou atualizar. Já tem três. Eu ando desanimada para postar, pessoal. Porque vocês nunca me dão um feedback. Antes de começar o vídeo, vamos para os avisos importantes. Vídeo todo assim. Eu já posto faz tempo, mas não pega a visualização. Acho que eu vou desistir do meu sonho. Pô, filha. Quanto tempo você está postando? Essas coisas demoram. Já faz três dias. É sério? Eu estou atualizando. Olha aqui. Tem cinco mil visualizações. Ai, meu Deus. Cinco mil e um. É você que está visualizando. Coincidência. Por favor, se inscreve por pé. Bom, turma. Como vocês podem ver... Professora, o que é igual de renda? Que pergunta é essa, Júlia? É que o nosso sistema de ensino, a gente não aprende o que é pôr de renda na escola. O que significa que quando a gente cresce, a gente vai saber menos como funciona. A gente vai ter que aprender do zero. E isso não vai ser bom para a nossa sociedade. Porque a gente vai saber se a gente está sendo cobrado um valor justo ou não. A gente não sabe como funciona. A gente vai ser desligado politicamente. E a gente fica nem quer tirar o título de renda. Nem precisa ser dos valores. Então, por que você não ensina para a gente o que é pôr de renda? Porque assim, eu acho que a gente pode ser um futuro melhor. Ó, eu não vou explicar porque não é relacionado à matéria. A senhora também não sabe, né, professora? Não! Gente, eu não tinha como montar melhor. Chisburgo, brigadeiro, do almoço, coxinha. É tanta informação que às vezes eu nem consigo digerir. Às vezes tem tanto barulho que o intestino reclama, mas é porque ele é grosso. Mas é isso aí, eu estou muito feliz. Aqui a gente só cresce. Acho que eu tenho alergia a esses cheeseburgos que ela come. Sempre entopa o meu nariz. A cada relacionamento que ela tem, essa semana eu até parei para pensar. Aí ela foi parar no hospital. É sério, é sério, eu estou bem. Bem vazia. Eu acho que está na hora da terapia. Eu penso isso todo dia. Mas aí eu faço a gente comer brigadeiro, o que passa? Eu posso prever o futuro, quer que eu prevejo o seu? Meu Deus, que da hora, eu quero. Meu Deus, você vai morrer, velho? Esse lanche vai te matar, eu estou falando sério. Não, você está zoando, para. Óbvio que eu estou falando sério, seria não pode mentir. Toma esse negócio aqui, olha, eu vou embora. Eu queria morrer, eu vou embora. Kira, você mentiu na cara dura para aquele menino. E daí, eu estou almoçando de graça, tem um mês. Ai, eu também quero, Kira, passa aqui. Obrigada. Aí, seu signo é peixe? Robó, vem ver o meme dessa senhorinha aqui. Gente, ela era meme na minha época também. Envelheceu bem, né? Deve ser de ficar fazendo dancinha assim. Cara, emagrece, que é uma beleza aí, né? Que legal. Manda para mim que eu vou postar no Insta. Eu vou te mandar pelas mensagens, vó, porque eu não uso Instagram. É uma coisa de velho. Você não usa Instagram? Ó, vó, por que você só usa pijama? Teve um movimento chamado pijameiros. Queimaram pijamas para representar o fim da pandemia. Hoje em dia, a gente usa como um símbolo de resistência. Sério, vó? Claro que não. A gente ficou três anos sem sair de casa. Você acha que eu sei me vestir depois disso? Eu só uso pijama todo dia. Eu só comprava pijama. Pijama, 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 pijama. Ô, vó, eu reciclei todas aquelas latas velhas do seu quarto, tá? Minha coleção de monstros! Ah, eu sabia que era bom trazer a barraca. Oi, você vai acampar aqui? Aham, para esperar a minha vez. Nossa, mas você acha que vai demorar tanto assim? Você viu quantos quilômetros está a fila? Quilômetros? Tá vendo aquela curva ali? Aquilo ali não dá na porta do banheiro. Aquilo ali é mais fila, que vira para mais fila e mais fila. Olha para o palco. Tá vendo ali o Josh encantando? Então, tá vendo aquele polvo parado tudo atrás dele? Tô. Não é fã não, é fila do banheiro. Mano, fodeu, eu estou super apertada. Ah, é, eu nem quero ir no banheiro. Então, por que você está aqui? É que daqui umas cinco horas eu vou estar com vontade, né? Aí eu já vim para a fila. Gente, o que eu faço agora? Sinceramente? Tá vendo aquela moita ali? Vovó, aquela menina me chamou de feia. Ô, minha amada. Ô, minha flor do deserto. Mãe, para, é só uma criança. Eu vivi uma pandemia global. Você sempre fala isso. Eu não vou ter pena de choro de criança. Eu sou corroída. Você respeita a minha história. Pinguelinha de sabonete, chega aqui, por favor. Ô, mãe, você vai querer ir no show junto com a gente? Não, eu tenho fobia de muita gente junta. Isso é feito da época da pandemia, né? Eu era de social, eu jogava LOL. Tem nada a ver com a pandemia, não. Eu falei igual você. Sua resto de Karol Conká. Ele veio a advertência. Santa girl in red. O que que é isso? É o que você ia ouvir, se você fosse da minha época. Eu, eu, eu reconheço. Criança, deixa na cara. Não conta pra sua mãe que eu falei isso, viu? Ô, gente, quem que é essa garrafa? Meu Deus, eu achei o lixão do pátio e usei, porque eu não sabia. Se alguém quiser... Me dá um pouco. Fica à vontade. Tô bebendo água, professora, por isso que eu tô sem nada. É que essa garrafa é minha. Ah, chamou do... Eu vou repetir de ano, velho. É sobre isso. Amiga, eu quebrei a perna. Eu tô ligando pra ambulância. É sobre isso. Sobre o que que é a prova? É sobre isso. Mano, para de usar essa gíria. Não, é sobre isso mesmo. É que eu não sei falar essa palavra. E tá tudo bem. Ah, tá. Eu também não sei essa palavra. É sobre isso. Ai, que porra, velho. E eu preciso ser inteligente, entendeu? E eu tô com muito medo. Amiga, o que que você acha? Qual a sua opinião? É sobre isso, né? E não tá tudo bem. Três horas pra me arrumar. Quinze minutos pra fazer o que eu precisar. E isso, acho que eu vou pra casa. Peraí, Kira? Oi, é isso que mora fora do país. Pois é. Kira! Meu Deus, que sorte. Toda turma antiga tá aqui, do terceirão. Eu não sabia. Por que você não olhou o grupo? Gente! A Kira. Moça, passou logo essa roupa aqui pra eu poder ir embora. O sistema caiu, vai demorar uma hora. Você quer sentar ali pra esperar? Bom, Kira, vamos na festa com a gente. Atenção, clientes. Chia Mendes acaba de acessar o shopping. Ele está atrás de sua próxima namorada. Bom dia. Bom dia. Tem chá de cu e bala de bosta. Meu Deus, mas que falta de educação. Eu tô sendo realista. Senhor, o chá tem gosto de cu e a bala... Deixa eu adivinhar. Tem gosto de bosta. Ladies and gentlemen, o meu TikTok é Kira Riff. Quem puder me seguir. Quem não puder, eu vou pegar o celular que você tá no modo avião e jogar pela janela, né? Que você tá no modo avião e voa. Vamos testar. Gente, é normal esse tremor, ok? Nossa, ainda bem. Então, vamos rezar um Pai Nosso. Moça, como assim rezar um Pai Nosso, moça? Que a gente tá dando pra rezar? Deus vai ouvir. Ai, eu gosto porque a gente tá bem perto do céu, né? Ai, eu adoro nossa profissão. Olha ali, passando na janela. Descanso em paz. O que que foi? É uma direction que morreu, né? Só porque eu era directioner, essa pedra nem tem graça. Meu Deus, ainda bem que eu tenho a mochila. Será que tem material ainda? Vai ter que dar. Mãe, você viu algum uniforme meu da escola? Vixe, filha, eu fiz tudo de pano de chão. Não tem mais. E agora como é que eu vou voltar pra aula? Ué, não sei. Vai ter que comprar outro? Que pena. Não vai ter como ir sem uniforme, né? Ah, mas você vai que eu não te aguento mais dentro dessa casa. Você vai um mês. Porra, se eu soubesse que ainda era pra ter vida social, eu não pintava o cabelo de rosa e virava tiktoker, mas eles não avisam eu voltar à escola final do ano. O que que é isso? Só tem web amigos, tu não tem... Ah, tô fudida. Eu não vou poder fazer prova presencial. Ué, mas por que não, Kira? É porque senão eu vou repetir de ano, puta que vai, eu não quero repetir. Quarto bimestre, é, nota 10, resposta de braile, chique. Quarto bimestre, vai morar debaixo da ponte, não tem futuro. Você tá o maior barato, feliz Halloween. Aí, do que que você tá fantasiada? Eu tô de humano. Que nojo. E você tá vestida de quê? Eu tô de escorpião. Preguiçosa. E tu? Que que é isso? Eu sou o SBT8. O único inseticida que mata não só insetos comuns, como também os escorpiões. Vem cá, isso não é uma lenda urbana, não? Gente, a gente combinou de não vir de terror de verdade. A única que vem assustadora todo ano é a Juliana. Inclusive, cadê ela? Uó! Uó, você tá fofinha em comparação a ela. Ai, mãe, eu falei que chinela era ultrapassada. É isso, gente. Eu só não pedi o da Kira, porque eu não conheço ela, mas ela tem cara, pega o quê? Uma folha de salada? Kira, o que que você vai pedir? Pede aqui junto. Pode mandar descer um x-tudão, mas eu quero completo com bacon em cima. Então, fica bacon, hein? Tu, nesse bacon, que da última vez veio sem, hein? Lembra, gente? A gente veio faltando, tio. Ai, meu Deus, uma barata. Uma barata. Aqui, Kira, corre. Gente, essa barba é da rosa. Matei. Com licença, bela moça, tudo bem? E aí, suave? Suave, você está magnífica. Obrigada, tio. Demorei mó tempo pra me arrumar. Eu poderia lhe condolher um brinde? Já é, agora, fi. Vambora. Gente, eu trouxe chocolate quente. Alguém vai querer. Como é que eu vou copiar a matéria? Pinto fogo, por favor. Cheguei, turma. Meu Deus, gente, educação física. A gente vai sair da sala. Cuidado com o Cadu Maverick. Que Cadu? Do que você está falando, doido? É o nome que eu dei pra ele. Ele? Ai, meu Deus, eu peguei aqui. Tudo bem, Papai Noel. Pode sentar aqui atrás de mim. Não tem ninguém, não. Fica à vontade. Aqui do lado do sul da sala já é Natal. Vindo da Páscoa, que corela e trem. Pode ter a cor que você quiser. A gente personaliza. Só que aí vai ficar mais caro, né? R$16,90. Então aí eu tranquei a faculdade. Meus pais coelho ficou desvastado. Quando eu falei pra minha mãe que eu ia vender meus ovos na praia, ela... Coelho, por que que seu olho tá todo vermelho? Isso aí é... Tem que ver isso aí. Os pronomes é cu... Eu parei de vender ovo de Páscoa. Tô vendendo o curso. Agora dá muito mais dinheiro. Também abri um podcast. Chama Pó de Coelho. A gente cheira pó e conversa. Caramba, como essa moça é miudinha e o prato que ela tá levando parece uma pirâmide do Egito. Quem que é o monstro mitológico vai comer toda essa comida? E o prato é dela! Gente, olha essa moça sarada, roupa fitness, indo pra academia segunda, merdício, que é foco. Parabéns. Indo direto pro McDonald's. Meu Deus, o tamanho da fila pra concorrer ao carro do shopping. Dá vontade de gritar. Gente, armado! Em 10 anos nunca vi ninguém ganhar. Oi, onde fica a cafeteria? Nesse shopping só tem essa que tá bem atrás de você. E aquela loja Out of Eaters? Tá aqui, bem do nosso lado. Ah, sim. E onde fica o elevador? À sua direita. A praça de alimentação B é onde? Cê sabe? Eu tô com cara de mapa. Nossa. Que isso, gente? Ai, do nada. Pensei em vovado. Pensei em vovado. Desculpa. Não vou falar com o teu gerente, que absurdo é esse? Do nada. Não, olha, tem uma coisa no segundo piso que você vai amar. Te fala o endereço certinho. Ah, me fala aí, então. Tem uma ótica, menina, uns óculos de grau. Oi, moça, travou? Tá pensando aí? Ah, é a praça. É no terceiro piso a direita. Obrigada, hein, Ben. Obrigada. Meu boleto venceu o outro, senhora. 10 peças, moça. Não tem como dar desconto, desculpa. 15%, tá? Tá, ok. O senhor jura pela sua mãe morta atrás da porta. Ai, droga. Que não fez parte do roubo. Não, eu não tenho como jurar. Culpado. Eu não posso ser presa. Por que não? Eu não consigo dormir sem a minha mãe. Alguém solta ela. Ô, me ajuda a fazer o Enem? Eu tô ocupada do que você tá falando? Eu tô fazendo o Enem lá no quarto, mas eu não sei nenhuma resposta. Como assim? Tá muito difícil. Tá, qual foi a pergunta? Eles perguntaram quantos aspiradores de pó tem aqui. Você sabe que isso daí é só inscrição, né? Fudei. Perguntas com a geração... Você pode não fazer isso, por favor? Desculpa. Você tem dificuldade pra dormir? Não, se deixar eu durmo o dia inteiro. Mas eu gosto de ver Vinícius 13 de noite, né? Minha cara. É um canal de política? Eu não conheço. É, é lógico. Você escuta música no banho? O que que é banho? Assistir TV no almoço é uma coisa ruim? Uma vez eu fiquei três dias sem almoçar porque eu não consegui achar um vídeo bom no YouTube. Ah, você tá zoando. Tô falando sério. E você gosta de estudar? Não, tem que falar que sim. O patrocinador é um site de estudos, por favor. Você gosta de fazer provas? É boa sob pressão? Eu sou ótima em provas. Principalmente as que são online, né? Então, como você foi no Enem? Eu tirei 10 no Enem. Ela é uma pia de... O Enem vale mil. Que? Olha aí, derrubei batata no chão inteiro. Vai ter que ir lá pegar a vassoura agora. Pitoco, pitoco, toque. A batatinha, pitoco, vem comer. E aí, vamos se ver hoje? Ai, amiga, preguiça de sair de casa. Kira, a gente é literalmente vizinho. Kira, que roupa é essa? Fiquei com preguiça de me arrumar. Mas hoje é o dia do seu casamento. Pega o máximo que dá, porque a gente não precisa voltar de novo. Kira, a gente só tá tirando as compras do carro. A gente tá a 2 metros de casa. Então tá bom, você volta. Eu não vou voltar 2 vezes. Kira, pelo menos... Você tá com fome? Não, eu tô com muita fome. Bora no Mac? Bora, eu já tô com o app do Mac. Peguei cupom. Ó, uma oferta toro. Um combo Big Mac, um Mac frita grande. 28,90. Bora, Zé, preguiça. Se mexe, vamos lá buscar logo. Muito bom. Hum... O que foi? Nada. Quem é o aniversário da minha prima de terceiro grau? Oi, amiga. A gente vai tomar um mac shake antes de sair. Lá vai ter janta, bundão doce, brigadeiro. Onde é que vai ser a festa? Não importa, eu vou. Amiga, vamos sair hoje? Ai, amiga, eu não quero ir, não. Por que não? É que eu tô de TPM. Você assaltou o banco. Amiga, eu fui a TPM. Oi. Oi. Sabia que eu tô de TPM. Bom dia. Bom dia, o que é isso? É TPM? Não, o que você tá tomando. É água. Poxa, não dá pra furar a fila do banco? Quem tá de TPM? Licença, chefe, eu posso ir embora? Por que, Kira? Você não vai acreditar. O que foi? Velho, eu tô de TPM. Ai, finalmente, agora eu menstruei. Chega de ficar de TPM. Ainda bem, não agotava mais você falando. Atenção, vizinhança, eu estou menstruada. Não me chame para os churrascos de piscina. Conversa vai, conversa vem. Eu tava estranhando o papo dele. Aí eu perguntei, perguntei pra saber assim. Você sabe o que é Tiktok? Quem riu, tá beando os 30. Quem riu, tá beando os 30. Aí ele falou, não, nunca vou falar. Tiktok é... Eu falei, vem cá. Quantos anos você tem? Ele disse 17. Que desgraça! Esse 17, que ódio. Persegue a gente, não é possível. Menino menor de idade... Eu falei, menino, na minha época eu seduzia pro celular assim, ó. Wait, wait, postar... Viu? Quem riu fez? Viu também? Obrigada, menino. Celular na sala, Kira? Ô, professora, não. Eu tô gravando aqui, mas é de recordação. Porque um dia a gente acaba a escola, né? Um dia a gente morre. E aí eu quero lembrar desses momentos. Pelo amor de Deus. É, tem coisa aqui que no caso eu não quero lembrar, não. Vou até apagar. Amiga, roda de novo, amiga. Roda pro meu story, roda. Eu não, de novo. Não vai ficar natural. Roda, porra. Ô, amiga, o que você tá fazendo? Eu tô vomitando. O quê? Eu tô gravando pra gente lembrar depois, vai. Você nunca mais vai... Amiga, eu tô brigando aqui com o meu namorado. É recordação, amiga, relaxa. Não vou postar. Galera, vamos tirar uma foto. Quem são vocês? Eu apaguei dois vídeos e ainda tá dando memória insuficiente. Ai, deve ser por causa dos outros oito mil. Nossa, como essa abóbora tá cara, né, menina? Ai, tô comprando pra minha filha. Vai ter Halloween na escola dela? Tem que levar abóbora. Você também? É. A sua é filha? Não, na minha escola também vai ter. Meu Deus, quanto tempo! Nossa, Márcia! O que que é? Essa é sua esposa? Não, essa daqui é minha filha. Quantos anos a bonita tem? Doze. Doze anos? Nossa, mas tá... Oi, licença, você gostaria de sentar? Você tá achando que eu tô grávida? Não, é que aqui é preferencial de doze. Ah, não, gente. Aí, pelo amor de Deus... Meu Deus, seu quarto tá com uma energia horrível. A gente precisa fazer uma limpeza. Nossa, faz sentido. Você sabe fazer limpeza espiritual? Não, de verdade. A gente precisa pegar umas vassouras, uns roupas. Ai, que prazer te ver de novo. Prazer é meu, bem. Te trouxe uns presentes, acho que você vai gostar. Ah, obrigada. Tá bom? Tem a velhinha também, ótima. Obrigada. Pode vir! Que isso? Pode vir! É um padre, tá bom? Que eu contratei. Caso nada resolva, esse padre vai ficar aqui. Ó, chupacu! Você tá falando comigo? Hã? Hã? Você tá me zoando? É porque... É porque tem um chupacu te seguindo. Um chupu o quê? É tipo um bicho que fica agarrado em você, sugando suas energias. O quê? Tem um chupacu te seguindo. E o seu chakra tá todo desalinhado. Antes de você falar, eu não sabia, né? Agora você vai ter que consertar meu chakra. Ah, papo, o pé é minha que você tem um fudu na alma. Que zoiudo. O Mike? Sério? Ninguém nunca achou isso dele. Ah, não. Tô falando de você. Como eu vou explicar? Então, o seu gato é que ele é muito, muito, muito fácil de ver. Entendeu? Ele é fácil de ver, de encontrar por aí. Você sabe onde ele tá. Você tá querendo dizer que meu gato é gordo? Só ligar uma musiquinha. Dá uma respirada, fazer um clima, né? Passar um esplendinho. Doutora, o que você tá fazendo? Ah, é que medir febre de cachorro nunca é agradável, né? Hum, eu acho que o Rex nem liga. Não, é. Não é agradável pra mim mesmo. E o sapo foi de é. Foi mal, doutora. Eu devia ter avisado que o sapo era só o almoço da minha cobra. Tinha dado até nome pra ele. Tinha combinado de lavar o pé dele e tudo. O senhor veio de ônibus para o da Puma Aranha. Só a manutenção desse cachorro é 2.500 reais. Doutora, eu não acredito que você tá até agora chorando por causa daquele sapo. Você já faz um almoço. Não é um sapo, é um almoço. É uma menina, é um almoço. O nome dela era Rayane. Bom dia, meus carrapatinhos. Bom dia, só sou pra senhora. Que mal humor é esse logo cedo? Pensa só, sociedade obriga a gente acordar cedo. Você acha que a gente... Eu mandei eles lavarem a louça e a louça está cheia. Ok, ok. A Kira perdeu três dias de aula? Não, mas eu levei ela. As roupas jogadas. Ok, ok. Gente, vai esfriar a comida. Agora que estamos todos reunidos nessa mesa. Tá matando a aula? Mãe, eu posso explicar? Não foi assim que aconteceu. Não tava na louça? Mãe, ontem eu achei que era... Ô, pai! Não adianta chamar seu pai, que ele não vai vir hoje, não. Senhor, querendo os pais de Jesus. Oi, Kira. E aí, onde é que nós vamos dar um craquinho? Ai, mãe. Quem que é, filha? É a Kira, mãe. Sua mãe tem. Aham. Kira? Você já fez o trabalho que a professora pediu? Que trabalho? Aquele trabalho que a gente ia fazer adiantado. Mas a professora nem passou trabalho. Então a gente vai fazer antes dela pedir, pra quando ela pedir já tá pronto. Você tá falando. Oi, Kira. Oi, tia. Meu irmão tá aqui também, dá um oi aí. Opa, e aí? Oi, como é que vai? Olha que vagabundo. Amiga, fecha a janela pra eu me trocar. Amiga, a gente tá no décimo andar, ninguém vai te ver. Ai, é que se passar alguém de helicóptero e ver eu me trocando... Será que alguém colocou uma câmera escondida no banheiro só pra postar um vídeo de eu fazendo cocô? Eu fiquei com ele na casa do Pedrinho. Meu Deus. Amiga, fala baixo, vai que minha mãe escuta. Sua mãe tá trabalhando, ela nem tá aqui. Ai, mas vai que ela botou câmera na casa pra ouvir nós conversando. Se tiver câmera aí, eu sei. Será que tem um hacker me vigiando? Gente, minha vida acabou. Vai jogar? Quer guardar lá? É falso. Olha, esse piercing faz parte da personagem. Ele sai, é de grudar, não é verdade. Eu não fiz um piercing, mãe. Que? Aqui, tá vendo? Já saiu. Filha. É falso. Mãe, mãe. Eu tô... Você tá gravando. Não, eu tô me preparando pra Creator Week. É que já tá chegando e... Eu comecei a seguir o perfil do Instagram no TikTok, olha. Eu fiz uma fantasia pra você. É sério, mãe? Que fofo, cadê? Aqui, olha. Junto desse anúncio de casa pra alugar, perfeita pra jovens adultos. Mãe, como é que você sabia que eu precisava de um estúdio? Atenção, passageiros do voo 42 com o destino Casa do Caralho. O seu embarque foi iniciado. Licença, eu tava de fone. O embarque começou? Começou agora. Você também tá indo pra Casa do Caralho? Tô sim, é que eu moro lá. E você também mora lá? Não, é que a Casa do Caralho é o único lugar que tem aeroporto perto onde eu moro. Ah, então você mora ali do lado. Você é de onde Judas perdeu as botas? Não, eu fico 15 minutos de onde Judas perdeu as botas. Qual que é o nome da sua cidade? Chama Quinto dos Infernos. É, uma meia. Obrigada, eu tô com a carteirinha aqui. Não precisa, só me fala qual que é o curso. É, Medicina Civil. É, e qual que é o nome da sua faculdade? Unifal. Unifal, né? O que que significa essa sigla? Significa Uni Universidade. Fal, falcudade. Eu não conto se você não contou. Obrigada. Próximo. A minha é uma meia estudante, eu tô terminando o ensino médio. Oi, eu sou a mãe da Juliette. Eu comecei no TikTok, sou influenciadora. E conta pra turma, o que que é ser influenciadora? Na verdade eu sou desempregada, né? Mano, que da hora estar aqui. Eu sempre bagunçava no fundo da escola. Meus professores falavam, nossa, você não vai ser nada na vida. E hoje em dia eu sou médico. Ah, que bonito. Não, brincadeira. Eu sou comediante. Ah, hum. É, falando nisso, vocês querem no meu show? Eu tenho gracinha que ninguém compra. Oi, eu sou a mãe da Marinette e eu sou bonita. Desculpa, a gente quer saber a sua profissão. Não, não. Bonita já é profissão, eu não preciso fazer nada. Quer ver? Desculpa, incomodada, turma. Moça, posso te contratar? Claro. Oi, eu sou a mãe da Pfizer. Todos duvidavam de mim na escola. Hoje em dia eu sou a mulher mais bem-sucedida da minha sala. Eu ganho 30 milhões por mês. Caraca! É, venho no PEC do pé desde o ensino médio. Esse kit de Vitaia é muito bom. É perfeito. Eu nunca mais usei cronograma pronto da internet, sabe? Uma pena que você vai ter que deixar aqui. Pois é, dentro do avião só pode levar até 100ml. 100ml? Não dá nem pra uma parte de dentro. Toma. O que vocês fazem com as coisas que ficam aí? A gente pega pra gente, a gente joga fora. Tudo fora. Tudo fora a gente joga, né? Esse aqui na mochila também é seu? É meu sim, mas esse daí ele tem 100ml, você não tá vendo? Tem 100ml certinho esse daí. É, mas ele é muito concentrado, né? Eu vou ter que jogar fora. No lixo lá da minha casa. Acho que eu vou pintar o cabelo. Acho que eu vou cortar o cabelo. Acho que eu vou raspar o cabelo. Ali vai a cômoda, ali eu vou pintar. Destruir aquela parede. Pra usar de tinta. Isso, pode trazer, pode trazer. Foi a senhora que pediu 30 latas de tinta souvenir, 30 garra duende e 50 samambaia? Fui eu mesma. Não é mais fácil no psicólogo, senhora? Uno! Quer dizer, truco. É Q, K, J. Qual desses dois na IP é mais forte? Você tem carta? Tenho, tenho aqui, ó. Eu guardei aqui, você manda me guardar. Não, carta, carta, tipo, carta boa. Tu piscou pra mim? Nossa, mano, você não viu meu sinal? Que sinal? Eu mexi a orelha. Você não pode criar um sinal do nada, né? Drogo! 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 Foi. O que é? Acabou desse aqui? O que é? Ai, daqui uns dias as férias acabam. Pensem nisso. Eu não saí de casa, eu juro, eu não saí. Quando pega Covid, fica um ano dentro de casa. 300 dias pra não ter sintoma mais. Só ficar 15 dias em casa, tranquilo. Oi, vó. Bença, como é que a senhora tá? Como assim? Você não pode me multar, não. Por que não? Eu sou café com leite, meu irmão. Juro de dedinho que eu não vou beber. Você tá cruzando o dedo da mão? E o do pé? Deixa eu ver. Você tá cruzando o dedo do pé? Amiga, eu fiquei com aquele ali, tá? Não vale pegar de volta. Vamos iniciar a separação de bens. Senhora, você quer par ou você quer ímpar? Par. Tá, e você? No futuro, a sociedade terá uns sapatos capazes de andar em cima da água. Barco voador. Barco voador. Trem voador. Trem que anda sobre a água enquanto voa. Telepatia. Telepatia. Vai mostrar o peitinho pra mim. Imprime esse rabetão. Calma, vai fudir. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sou a mãe, sua mãe sabe usar a panela de pressão. Alexa, hoje é dia de lavar o cabelo. Gabi, vamos lá. Turma, hoje a gente vai falar das partes do ser humano. Ai, que medo. Eu sei, gente, mas olha só. Por exemplo, vocês sabiam que o ser humano tem cérebro? É, Tio. O ser humano tem cérebro. Não é? Não parece, não parece. Eu quero terminar. Sei que isso vai doer, mas pra mim você tem sangue de humano. Você é muito acelerado, tá sempre pensando no futuro. Vamos lá com a Tia Lu. Na casa da humana ruivinha, na sala tem um monte de filhinhos. Tem aniversário quase todo dia. É uma loucura. Na casa da ruivinha, ninguém lá tem pai. Tem uma velha no meu pé. Roubaram o meu carrinho. Me dá isso. Que que é isso? Eu não sei, mas eu quero. Atenção, seus grêmoles. Acabou a Black Friday, acabou os produtos da loja. Ah, cara, esse ano durou 30 segundos. Belece.com. Bazar até 70% óbvio. Pornograma capilar novex até 50% óbvio. Brinde em todo pedido. Alô? Amiga, onde você tá? Eu tô em casa aproveitando a Black Friday e você? Ah, porque que eu não pensei em comprar online? Ai, meu Deus, tem uma velha no meu pé. Vó, eu tô claramente te vendo. Por que você quer ir na aula de polidense? Eu tô perto de morrer. Se eu morrer, como é que eu vou descer? Entendeu? Vó, você não vai descer. Isso é uma referência daquele clipe de Monteiro? Você conhece? Claro, é tipo vintage, né? Hum. Ai, como é bom não precisar mais a máscara. Tô indo comprar pão. Pegou os 500 reais? Peguei. E a arma? Peguei. Boa sorte. Tá bom. Tá, então música clássica. É velho do velho. E a música velha é da minha época. Faz uma clássica pra eu ouvir. Ponho. Essa é clássica. O que que foi? Sofia, você não pode tratar como Pfizer? Quem é coronavírus? Vó, eu não entendo nenhum do seu ditado. Me explica como foi 2021. Foi uma época muito difícil. Terminou o casal a rodo. Já te picou o Neymar. O Zébito sumiu da internet. Não, vó. Tipo, o que aconteceu na política? Ah, sei lá o que aconteceu. Ninguém liga. Vó, tá com desconto. O ingresso do Rock in Rio tá 10 mil reais. Vamos. Rendo. Na minha época era só 500 reais. Caraca, vó. Então você devia ir em todo o Rock in Rio. Fia, eu não tinha 500 reais. Vó, não tô dormindo. O que que é isso? É ASMR. É assim que eu dormia na minha época. Dá like e se inscreve. Vó? É muito vergonhoso a TikTok. Eu acho que quando acabar a quarentena, vai acabar essa modinha. É uma coisa de agora, assim, sabe? Eu não vou baixar. Nem pretendo baixar. Não, eu baixei porque tava dando dinheiro. Falei, você pode baixar aí e colocar meu código, por favor? Eu, não, eu não posto nada. Eu só fico assistindo. É muito bom. Como você não sabe quem é a Charly D'Amelio? Viu aquela dancinha nova? Period. Eu amei. O Reels surgiu por causa do TikTok. Quer dizer, quem não sabe, faz. Pote, pote, pote. Não, o seu nome. Qual o seu nome? Pote descartável. Ela tá bem mal. Quem pode descartável. Chame alguém que usa TikTok pra gente conseguir entender ela. Ó, tem gente ali, Kira. Eu tô vendo. Tem gente ali. Acerta, acerta. Cuidado, às vezes, vem um caminhão do nada, tá? No centro da cidade é cheiro de caminhão. A lombada, a lombada. Tá vendo aquele avião que passou ali? Avião? Você tem que dar espaço. Vai que ele pousa inesperadamente no meio da pista. Deixa o ônibus passar. Oxe, mas que ônibus? Aqui, do meu aplicativo, ó. Tá, 30 quilômetros daqui o ônibus. Há espaço que ele vai passar. O senhor só fica falando óbvio, assim, você me atrapalha mais do que ajuda. Não vou mais falar, não. Obrigada. Ali na frente é um par, ó. Tem que parar. Oi, Kira. O que que é? Gente, eu só disse oi. Ih, tá querendo alguma coisa, né? Porque vai dar oi, só falar oi. Ninguém chega e fala oi, oi, oi. Não, a pessoa quer alguma coisa. O que que é? Fala lá. Não é nada. Só chega e fala. Nossa, fica dando oi. Nunca vi ficar dando oi, que sabe? E aí, entregou o trabalho? Sim. Ué, só isso? Sim? Como é que foi? Me conta, foi legal. Você só perguntou se eu entreguei. Você perguntou completo? Você perguntou, ah, entregou o trabalho, foi bem, não. Vou responder o que você perguntou, né? Você também vem todo ignorante, fazer uma pergunta seca dessa, aí o problema é meu. Kira, 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 olha aqui. Kira, vem cá, Kira. Vem cá, vem cá. Olha só, comprei um docinho pra você. Você vai querer? E aí, gostou? Tava bom? Sabia que você ia ficar feliz? Horrível. Nossa, eu nem pensei em mim, não, antes de comprar esse doce, né? Nem meu sabor que eu gosto. Doce estranho do cão. Nossa, não me enche, véi. Não me enche. Black Friday. Comprando uma roupa do Mercado Livre. Vai querer sim ou sim? Que sim? Comprei. Ele tá perdendo muito sangue. O que a gente fez? Eu vou comprar ajuda no Mercado Livre. Amiga, por que você comprou um robô que você tem de roupa? Não é óbvio? Porque tava em promoção. Vocês gostam do Bruno de Luca? Por quê? Você vai comprar ele no Mercado Livre? Fica quieta, óbvio que não. Vai ter uma live dia 10, tá? Eu vou estar lá comentando, né? Amiga, ainda bem que você não vai estar no presencial, porque você é muito viciado. Você faz umas coisas doidas. Exatamente. Você troca toda a sua família pelo Bruno de Luca? Sim! Ah, vai. Chega de zoeira. Ela não tá ouvindo mesmo, pessoal. Eu tô deixando pra ouvir sim. Que horas que eu posso levar ele pra casa? Dá só uma deitadinha, rapidinho. Caração, cara. Que dia, gente? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ai, descansar, né? Eu devia ter falado isso pra Mariana mês passado. Eu não falei porque eu não pensei na hora. Acho que eu vou mandar mensagem pra ela. Você viu que começou o apocalipse? Eu sei. Não vai ter festa junina de novo. Porque ele é o Caio Castro. Mano, é o Caio Castro. Filma, filma. Filma o quê? Ele tá de zumbi? Hoje, o Caio Castro me seguindo. Queira, eu não me come. Vamos logo, a gente precisa fazer uma coisa pra ajudar. O que você tá fazendo? Você não tá vendo que eu tô fazendo o leio da atração aqui? Puta merda! Limpa, limpa. Olha ali, é o Bolsonaro. Atira? Mas ele nem tá zumbi. O que que tem? Quais as experiências que você tem que serão úteis pro clã? Eu jogava plantas versus zumbi. Bacana. No caso, a senhora podia se retirar, que tá ocupando espaço na fila? Eu vi a música nova do MC Zombie. Muito boa. Aquela, a minha, é carne fresca. Sabe quando você tá descendo no For You? Aí você clica errado pra seguir alguém e fica seguindo por um tempo? Sei. Eu acho que a maioria dos meus seguidores é isso. Você acha que 3 milhão de pessoas começou a te seguir por engano? Cara, o jeito que você falou, acho que eu tenho certeza. Ou fala abaixo, o vizinho vai ouvir quem a gente tá falando dele. O vizinho mora no décimo andar, a gente tá no segundo, dá pra gritar, ó, seu porra. Mano, ele é ouvido. Eu não quero, obrigada. Tem certeza? Eu já falei que não, não falei? Nossa. Gente, desculpa. Sério, desculpa. Eu não sei o que que deu em mim. Não, não. Mudas. Meu ombro, ó. Sobe e desce. Bom dia. Não enche o saco. Eu só queria te ajudar. Então faz você. Vai. Eu não consigo superar. Amiga, o que aconteceu? Eu tava escovando o dente de manhã, aí eu botei a pasta assim e ela caiu na pia. Ué, amiga, você não tá de TPM, não? Ai, minha amiga, é verdade. Eu tô de TPM, certeza. É, isso explica alteração de humor. Que alteração de humor? Socorro. Ai, meu Deus, um alienígena te abduziu. Não, eu tô de TPM de 37 dias. Meu cabelo tá seco, eu tô puta da cara e isso me deixa triste. Eu não aguento mais. Que legal, eu tô tendo audição pra The Walking Dead. Ô, Kira, amanhã você vai querer ir lá. Eu renasci, irmãs. Eu estou de volta. Finalmente, ninguém aguentava mais você estressada. É mó chata. Ah, mas eu matou. Isso, eu tô atrás de um presente pra minha amiga. Tá certo, ela tem a mesma idade que você? Tem, tem sim. Perfeito, gatinha. Pra sua idade, tá saindo muito esse daqui da Turma da Mônica, mas tem várias versões. Você gosta? Não sei que você não faz ideia de quantos anos eu tenho. Ai, meu Deus, desculpa, é verdade, né? É que você tem uma cara de 10, 11, mas às vezes você tem uns 15, né? Quantos anos você tem? 19. Uma caipirinha, por favor. É pra sua mãe que você tá levando? Eu não posso dar pra você, não. Ela tem que me buscar aqui. Aqui. Ai, RG? 22 anos? Caraca, seus genes são muito bons. Quando você tiver 40, você vai ter cara de 18. É, bom. Top, hein? Ok. Mas chama lá a sua mãe. Legal, então é isso, né? Pedro, a gente conhece você. Passa aí seu WhatsApp. Eu passo, passo sim. Você, eu só não perguntei. Você tá em que ano? Ah, eu não comecei faculdade. Faculdade? Não, eu tô falando da escola, né? Como assim? Pera aí, em que ano você tá? Eu tô no nono ano. Ai, meu Deus. Eu achei que você tinha uns 25 anos. Eu achei que você tinha uns 15. Obrigada. E aí, vai passar o ato? Ah, me erga. Eu gosto das mais... Invocando o Capeta Tchek. Nossa, muito obrigado por alugar essa casa toda fodida e abandonada no meio da floresta pro meu aniversário. Sou os bando de pau no... Gente, eu vi um voo. Eu também vi ali na floresta. Ai, é o Júnior e a Bianca se pegando. Você não era ateia nessas horas muda? Ai, eu falei Capeta Tchek. Capeta de que religião? Ah, de Deus. Então, se eu acredito num, eu acredito no outro. Mas eu tava rezando pra Lady Gaga. Tudo bom? Não assusta, tá? Aquela ali, a assombração. Ai, que fofinho. E aquela ali, a Gabriela acabou de acordar. Caralho, é um demôn... Tá um pouco diferente da referência, né? Ai, relaxa, mas é assim mesmo. Daqui um mês, você vai ver. O seu cabelo vai crescer e vai ficar no formato perfeitinho, igualzinho da foto. Daqui um mês fica bom? É bom, bom mesmo. É daqui um ano que a cor vai dar uma caída e vai ficar igualzinho a cor da foto. Gente, mas parece investimento de banco. De banco é mais rápido. É que você não sabe como vai ficar daqui 10 anos. Vai tá lindo, igualzinho do jeito que você queria. Kira, eu tive uma ideia. Amiga, e agora? Meu cabelo tinha que tá perfeito hoje. Calma, mulher. Tem novex e alurônico Power Max. Novex e cicatrização dos fios. E novex e recarga de queratina. Ai, obrigada, amiga. Eu vou usar agora mesmo. Meninas, posso tirar uma foto? Aí daqui 10 anos você volta. Eu quero fazer um ano e depois. Não dá, tá muito quente. Hoje na escola eles tiveram que ligar um ventilador pro ventilador. Que calor é esse? Gente, hoje tem um sol pra cada um. Não, a Larissa não tá atendendo. É porque onde ela tá dormindo não pega sinal. Ah, onde é? Dentro da geladeira. Amiga, meu cacto morreu. Como? Pegou fogo. João de Barro virou jão de lama. Não, melhor no parque de noite. Eles estavam cobrando pra ficar na sombra. Ô, Kira, você viu que chegou uma onda de calor no Brasil? Sério, menina? Quando é que vai passar aqui essa onda de calor? Por favor. Por favor. Vai, vamos trabalhar. Acabou todos os casais já. Foi chamando de Camila, acabei agora. Salva só o finalzinho dezembro. Faz uma coisa... Tudo eu? Não. Você quer ir num psicólogo? Num coach? Eu te levo? Mas que boa é essa. Tá, eu vou. Sério? Não. Kira? Oi? Eu achei que você... O que? Você não tá de dieta? Kira! Caraca, eu pedi pão integral. Oiê, cheguei. Ah, não. Você chega sem avisar de novo? Porra, ansiedade. Agora eu tenho que dar atenção pra você. Não vou conseguir sair de casa, não vou conseguir trabalhar, nem almoçar eu consigo mais. Ai, para, eu tava aqui faz tempo, você que não percebeu. É, eu bem que tava sentindo um peso nas minhas costas. Ai, eu tô com uma dor aqui assim no ombro, eu não sei de que é. Sério, eu prefiro que um chupacu invada a minha casa do que você. Ai, para, vai, me dá um abraço. Bem, pensa, a gente já tá próxima demais. Espera, ansiedade eu tô ficando sem ar. Eu acho que eu vou morrer, meu Deus, que sensação é essa? Oiê, desculpa chegar sem avisar. Eu consegui? Pera aí, eu nem queria fazer isso. Você sou eu. Sai, sai, sai. Sou eu, sou você. Eu vim te avisar que dia 7 de maio você vai morrer. Por que que eu não mudei nada? Se eu morri, por que que você tá aqui? Como? Eu vim dar parabéns pelo milhão. Ah, você usou uma viagem no time. Obrigada. Na minha época, eu não ganhei um milhão. Estou numa viagem no time. Eu ganhei 15 milhões. Aí eu tô falando demais de mim, né? Desculpa, eu não quero incomodar. Fala um pouco de você. Kira, é que não é assim que funciona uma sessão de terapia. Ô, você tá com sede? Quer que eu pegue um copo de água pra você? Não, jamais, eu não quero incomodar. Ó, eu pego, eu pego. Ah, não, você não vai achar nunca. Deixa que eu pego, relaxa. O que é isso? Me passa o mato, me passa o esqueleto. Faz um, tá quente, tá frio. É, tá frio, tá frio. Ah, isso aí não vai te dar muito trabalho, não? Como assim, senhora? Ai, não sei se... Não é melhor se eu fizer cirurgia em mim mesma, que aí não te incomoda, né? Bom, turma, e esse museu é o único da nossa cidade. Na verdade, ele foi... Ah! Mulher de calça, bruxa, bruxa! Ai, meu Deus, mulher de calça, coisa de bruxa. Quantos anos antes de Cristo eu vim parar? 1.723? 1.723 antes de Cristo. Você fala o meu idioma? Eu tô falando. Gente, eu tô vivendo igual em Outlander, mas o homem que eu encontro é feio e fedido. Out o quê? A série do Starplan. Sério, eu só conheço a série de mortos da guerra pro território. É tipo isso? Tipo, quer ver? É sobre uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial que volta no tempo pra 1743. A sétima temporada acabou de chegar, tá saindo um episódio novo todo domingo. Eu fico a semana inteira ansiosa. Aqui em sete dias eu ando 600 quilômetros pra encontrar minha família. E no futuro, em sete dias, você fica ansiosa esperando... Sério? É, e eu já quero ir, tá? Porque eu não sei se você sabe, nessa época vocês são agressivos demais. Tinha que ser mulher. Ok? Bom, turma, e aqui a gente tem um crânio de 1723. Ele é muito raro e tem muita teoria da conspiração. Por quê? Porque nele tem a marca de uma maçã de um ai. Sim, muito bem. E essa é a boca de caçapa da Louisa. Que legal. Já tem cinco anos que aqui é um dos pontos turísticos preferidos das baratas. Se vocês respiram fundo, vocês conseguem sentir o cheiro de chorume. Pois é. Com licença, essa excursão não é meio perigosa? E se ela acordar? Não, não. Essa daqui ela estuda e trabalha. Como você pode ver, hoje foi até mais barato o ingresso porque ela dormiu no chão da sala. É bem mais fácil pra gente acessar. Pode ter umas 30 da gente aqui e ela nem percebe. Inclusive, quem que comprou o VIP? Ah. Perfeito. Podem me acompanhar. Vocês vão amar o restaurante no cabelo olhoso dela. Lígia dos pais. Você é o meu pai preferido. Filha, você só tem um pai. Nesse trabalho, o importante é de fato o que importa. Mas parabéns. Ah, você lembrou. Obrigada. Obrigada. 16 anos só se faz uma vez. Todas as idades só faz uma vez, né? Aí eu falei não. Não, e acabou. Meu Deus, é complicado. Pois é, você não tem nenhuma dica pra me dar? Ah, tipo, sabe, a gente tem que pensar nos nossos pensamentos. Sim. Porque o difícil vem geralmente com a dificuldade. Amiga, eu não sei porque você não passou na faculdade. Tira, já tá todo mundo aqui. Cadê você? Eu tô há três horas tentando chegar na pia do banheiro. Mas toda hora. Boa noite. Tá procurando alguma coisinha específica? Você teria um livro chamado Como Fazer Amigos na Era Digital? Eu vou verificar. Tem mais alguma coisa que você queira ver? Eu já pesquiso tudo. Ai, sim, por favor. Pare de se odiar. Como encontrar o seu pai? Achei que eu tinha depressão até que eu pintei o cabelo e aí passou, não sei o que fazer. E o Givi da Turma da Mônica, por favor? Aí, tá tudo bem. Ué, tá sim, por quê? Licença, desculpa. Você teria um livro chamado Herpes Genital, Tratamentos Caseiros Imediatos? Não. Olha, o mais próximo que eu tenho um desse que você quer é... Você precisa de um médico. E pra você, ó, você precisa de um psicólogo. Ô, Juliano, vê aí na calculadora, quanto é que é 52 menos 33? É 19. Nossa, Kira, você é muito inteligente, hein? Tia, essa conta é muito fácil. Que isso, tia? Ai, eu tô escrevendo meus votos, Kira. Você quer ler? Eu quero. Ó, talvez você não entenda algumas palavras, porque você ainda é muito nova. Tia, a sensação é com S e C e D. Pô, Kira, que história é essa que você fez as crianças chorar na escola hoje? É, mãe, é porque eles falaram assim, quem chegar por último é a mulher do padre. Aí todo mundo começou a correr, eu falei assim, gente... Mas padre não tem nem esposa. Quê? Aí todo mundo ficou confuso, eu também não entendi. Por que a mulher do padre? Ai, meu Deus. Ô, Glau, vem aqui, ó. Tua filha vai virar maconheira e cursar filosofia. Não, mulher, pode falar. Ela não entende nada, não. Se eu fosse você, eu terminava com aquele homem. Ô, filha, você quer ajuda com a tarefa? Não, tia, desculpa. Você vai demorar muito pra fazer, eu faço mais rápido. Tarefa do terceiro ano, Kira. Lógico que eu faço mais rápido que você. Você quer 32 dividido por 12. Dividido? Nossa, mas difícil, né? Ô, eu vou reclamar na escola, isso aí não é pro teu nível, não. Oi, ó, aqui é a partir de 18, tá? Não, não, ele tem 18. Senhora, ele claramente não tem 18 anos, vocês vão ter que se retirar. Mô, sabe o que é que é isso que você tem? O quê? É preconceito com anão. Senhora, não é possível, senhora. O filho não pode entrar, então, porque só porque ele é na hora, não pode entrar. Vocês vão ter que se retirar, senhora. Chama pra segurança. Não, ok, tá certo, viu? Podem entrar, foi, arrumei, eu fiquei à vontade, vou ter uma bebida. Quer pra ano de prato, moça? Não, obrigada, obrigada. A capinha de celular, a capinha de celular. Olha a lona de circo. Piano de calda, na minha mão é mais barato. Piano de calda. Olha o coração, olha o coração. É coração de galinha, hein, gente. Empresa mandou faturar o zero na minha mão. Abriu? Abriu o outro lado. Puta que pare. Espera, semáforo, espera. Ai, ficou vermelho. Gente, mas nem lembrava que tinha semáforo aqui. Ai, abriu. Ai, gente, pera, não, 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 não. Gente, pera, não, 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 não. Gente, mas nem lembrava que tinha semáforo aqui. Ai, abriu. Eu sou a Hannah Montana. Eu tenho um segredo E eu não sou a melhor amiga Eu sei que parece natural Olha, é a Supergirl Ué, moça, você viu a Supergirl? Não, não, não Ah, vamos embora Olha, é ela Tá doida? A Supergirl usa cabelo solto Essa daí tem cabelo preso Kira? Caraca, é você, eu reconheci pelo branco do olho Você acredita? Nossa, como você tá Quanto tempo? Ó, a coberta é mais grossa pra você dormir 13 graus, 13 graus Ó, eu trouxe a meia mais grossa Esse aqui é bem grosso, o pessoal aqui escala um monte de verete Ó, filha, eu trouxe uma areia Chamei esse tal de Tom Holland pra vir aqui Fala que ele é hot Eu fiz sopa Eu já tenho 13 anos, 5 filhos Minha própria casa, investimento na bolsa de valores Todos os dias eu saio pra carpinar 5 horas da manhã E volto por ali umas 4 e meia da manhã Então eu fico o dia inteiro carpinando E é isso, essa é a vida Vambora, tamo firme No pain, no gain Eu já tenho 16 anos Dirijo trabalho desde os 14, né? Ali meu primeiro filho E minha primeira casa também Tô acabando a minha adolescência, né? Eu tenho 25, né? Eu vi falando que hoje em dia Adolescente é até 25 Então é um alívio Porque eu conquistei mais, assim, ansiedade e depressão Durante esses anos, né? Depois do ensino médio E tamo aqui, tamo aqui Tamo aqui, só mesmo Não tem nada Tamo aqui Existindo aqui Tamo aqui Ai, tamo aqui Eu tenho 42 anos E minha mãe falou que quando eu chegar na menopausa Também vai chegar a minha pré-adolescência Então eu tô muito ansiosa pra ficar pré-adolescente Com os meus amigos Ai, gente, quebrou na coluna De repente, não sei Hoje eu vim fazer um gallery me Eu vou sair com todos os meus amigos O nome dela é Amanda Muito de frio Vou só é igual um bode Muito heterotope, né? Muito, muito Né? Nos cinemas Acho que Muito pouco Muito Acomarine Por que que eu tô vestindo isso? Eu tô atrasada Eu não tenho roupa Eu devia ter pensado na roupa antes Eu sabia Mas quer deixar de última hora? Agora eu vou com Vou e vou pelada Não A gente acabou cancelando E ela vai vir aqui em casa Pra gente ver filme Porque nenhum de nós duas Sabe se vestir Ai, amiga Eu tô com medo E eu pergunto, ó Tem alguém aqui? Qual o seu nome? Paula É Jana Kira Essas coisas não funcionam, velho Você não precisa ter medo É óbvio que eu vou estar mexendo É sério, Kira Eu não vou cair duas vezes Eu não tô fazendo isso Não? Você tá fazendo isso? Não Gente, um dia que é esse interruptor Será que a lâmpada tá quinhada? Então, como eu ia dizendo Eita Licença Faz tempo que você saiu, né? Faz uns 30 minutos Ficou pra demorar isso Vamos esperar a colega sentar Então, né? Ai, amiga Vai esperar Obrigada 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 Ok, então Como eu ia dizendo Os planaltos Eles... Sim? Eu preciso de levar a minha garrafa Posso voltar lá? É leite Pode beber No copo? Aham, por quê? Eu não sabia que vocês faziam isso aqui Usava copo? É que eu geralmente bebo direto da teta da vaca Eu não sei como beber leite num copo Desculpa Ai, desculpa É que eu estudava em casa, então eu não sei andar num corredor Meu Deus, um cocô de cachorro Ah, eu pego Ah, que nojo Como você consegue fazer isso? Gente, é só cocô de cachorro Neto Não, ela tem razão, Brad Eu sou apenas uma catadora de ovos A gente nunca vai ficar junto Mas é por isso que eu gosto de você? Porque eu cato ovos? Sim, você é Diferente Seja quem você é E combata o bullying Oh, Kira Eu já não mandei você ir tomar banho Vou ter que tacar o chinelo Nossa, mãe, você nem dialoga comigo Você nem conversa Você tem que aprender a dialogar mais Dialogar? Você nem sabe o que significa dialogar, Kira Vai tomar banho logo Você que não sabe o que é dialogar Ih, gente, eu fui roubada na loja Olha aqui, o cara pagou metade do que tinha que pagar E eu nem vi A coisa tá errada Como assim tá errada, minha filha? É porque você fez na ordem errada Você tinha que fazer primeiro o mais e depois o vezes Entendeu? Peraí Gente, tá certo mesmo Ai, menina, obrigada, viu? Tia, você não foi roubada Você foi só burra Que isso? Ai, alguém sabe que horas são? Só tem essa droga de relógio de ponteiro aqui São seis e oito Eu vou ligar pro conselho tutelar Eu só falei pra você parar de ver o One Piece e ir dormir Isso é privação de liberdade Ai, menina, pelo amor de Deus Vai, anda logo Eu quero uma pizza médica com peperolos Você tá pedindo pizza? Uma hora dessa? Eu vou ligar na minha casa Olha, saudade eu tenho da minha época Porque as crianças não sabiam mexer nessa tecnologia Não sabiam mexer no celular Ficar ligando pros outros Falar de conselho tutelar E tudo Você não sabe nem o que é televisão na sua época, né? Porque não deixa eu assistir Ai, menina Vai, Kira, me conta Eu fiquei curioso Conta Tá bom, eu vou te contar Mas não precisa contar pra ninguém Conta logo, vai Promete que não vai contar pra ninguém Eu prometo Não fui Nem que ele vá nas Olimpíadas pelado E falar assim Só vou sair daqui Quando a Kira voltar comigo Eu não vou A gente voltou Olha só Eu nunca vou gostar desse menino E é bom você saber disso Eu sei, amiga Eu sei Mas a gente é destinado pra estar junto Eu não posso fazer nada E ele nem foi tão tóxico Igual você Não, não foi Tá, ele pegou 37 meninas da minha frente A gente não vai voltar nunca mais Tóxico, idiota Babaca Dessa vez vai ser diferente A gente ouviu essa música junto no resto A gente ficou ali na letra Amiga Sinceramente Vai tomar Ai Vai ser muito boa, né? Ai Ai, 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 ai Kira, calma Gente Ai Kira Essa é boa, né? Ela tá me atendo forte, né? Gente Kira Ai, desculpa A gente não tem como Eu só tô indo porque a Kira tá indo Isso, porque era uma mulher Entendeu? Boa, né? Amiga Amiga, sua risada Aparece O Bob Esponja E o Pica-Pau Andando numa moto Nunca perdi a graça Né? Véi É Sué Ela faz esse símbolo e vai embora Eu não te entendo Tem uma calça reserva Beleza, agora são duas horas Eu jogo até duas e meia E aí eu estudo Já são sete da noite Mas eu tô jogando Tem trinta minutos Filha, a janta tá pronta Vem Sim Atualização nova Mãe, peraí Já tô indo Dez minutinhos Pra eu ver a atualização nova Hum, acho que é melhor eu ir jantar Ei, o que que é? Cadê meu sofá? Meu Deus Que sofá? Agora que tem dois anos Você tá demorando na minha casa? Não, você tá fazendo mais Sim, meu Deus Que ano que a gente tá Tô indo procurar minha família Que isso? É Chegou novo personagem no jogo que eu gosto É gente infect? Aham Na nossa casa tem o iPhone? Minha? Tem Tá, eu vou jogar dez minutinhos E aí eu vou procurar minha família Juro, eu não vejo a hora da pandemia acabar Pra gente poder em festa A coisa que eu mais sinto falta é de festa Você tá falando isso agora? E eu te juro A gente vai em festa todo dia Já são 11h30, vamos embora A gente chegou 11h20 E aí, o que que você tá bebendo? Eu tô usando copo pra socializar Ô, tá tudo bem? Tá, tá É que eu tô com cara de quem tá odiando, né? Mas isso é só porque eu tô odiando Estamos com essa campanha inovadora, né? Então vamos lá Kira, por favor, é modelo feia? Sem pose de boca de cu Sacanagem, é uma técnica do TikTok, ó Quando é que o K1 Raymond vai entrar sem camisa? Quê? Ah, não tem Isso, agora mais diferente Não, faz uma pose bem diferente Muito cringe Aê, hora do almoço Hora do... Isso é uma maçã? Você almoça maçã? Olha, seu carão melhorou desde a hora do almoço Não almocei, né? Comi maçã Você quer outra maçã? Fiquei maçã no... Tá ótimo Essas fotos são pra quê mesmo? É, pra Malboro É rótulo de cigarro Ô, tem que ficar perto da vó Senão o Bruno Berti vai te pegar, hein? Não, vó, Bruno Berti, não É Nunca perde a graça É sobre isso, sabe? É sobre isso O que foi, vó? Que você tá estressada de novo? Eu não consigo mexer nesse iPhone 77? Relaxa, vó Eu te ajudo Dá aí pra mim Não O que foi? Eu zoava que eu pedi ajuda pros netos na minha época Eu não posso Não posso Eu vou conseguir Alô? Você trabalha com roupa? Então você trabalha pelada? Ô, vó, você tá passando trote de novo Você sabe que é crime Ninguém mais faz isso, pelo amor de Deus E é por isso que eu acho que a uva passa não deveria mais estar no arroz É que o debate era sobre saúde pública, candidata É que esse, no caso, é o único assunto que eu sei debater seriamente, sem rir Oi, meu povo Sim, o expose de que está rolando é real Eu achava que presidente, só precisava vir aqui falar merda E eu já falava merda de graça Então eu pensei, bom, quero pelo menos receber pra isso O lei High School Musical foi aprovada e agora toda escola tem aula de dança Que bosta! Então é isso que a senhora acha sobre as enchentes no Brasil? Que? Na moral, Linguarudo, Deus me livre pro mundo humano Se é aqui que eles nem moram, já é tudo fodido Imagina onde eles moram Eu vou levar, amigo, tá no precinho Ai, Ariel, esses lixos que você fica catando Lixo? Lixo? Tá que caiu uma praia de buzo de um navio original Ariel, você é trambiqueira, não compro de você não Não confio em quem tem nome de saber Linguarudo, você viu o homem que tava naquela lancha dirigindo? Você tá falando, velho, que deve ter uns 90 anos com o pé na cova dirigindo aquela lancha de 30 milhão de real? Um pitelzinho, não é mesmo? Sebastião, a bruxa tá querendo me calar e pegar o meu rabo, Sebastião Tô gostando dessa história, Sebastião Vou ganhar pernas, finalmente eu vou realizar o meu sonho Eu vou poder vender peca do pé Vamo pra água, meu povo, vamo pra água Que bela, Ariel, mal ganhou pernas, já quer voltar a nadar Vem querendo nadar, ela deu arrastão Mãe, por favor, deixa eu ir na festa só hoje Que sair hoje, Mariana? Hoje é segunda-feira, você vai pra onde? Ai, uma festa que tá tendo aí, só sabe Eu fui numa festa na quinta e na sexta, no sábado e no domingo Eu tinha que ir hoje na segunda, né? Mas amanhã vai estar tudo Mariana, eu tô nem sabendo que você anda saindo quinta e sexta e sábado e domingo, Mariana Você não vai sair, ponto final, vai ficar em casa Tá bom Filha, por favor, vai numa festa só hoje Mãe, hoje é segunda-feira E daí, na minha época, eu saia quinta, sexta, sábado, domingo, segunda E pulava janela, fazia tudo Você é aí em casa, menina, faz a coisa Tá bom, eu vou sair É sério, onde é que você vai? Eu vou lá na garagem ver minha série de lá Tá, tem que virar a esquerda pra cá Eu virei pro lado errado, acho que tem que voltar Gente, tá na opção carro Tá mandando escalar essa árvore Eu perguntei pra mulher ali, ela disse que esse lugar não existe Poxa, ele tem essa casa Gente, tá a dois metros Conversado, grossa Por que grossa? Eu só falei pra você ir na psicóloga Você tá ganhando quanto por mês? Nossa, amiga, eu sei que a gente é tipo íntimo Você já me viu fazendo cocô Mas uma pergunta dessa é meio chato, né? Eu quero saber qual é o teu problema Você não gosta de falar não? Amiga, ninguém fala dessas coisas Eu sei que eu tava te contando da promoção e tal Mas é estranho, né? Não gosta de falar de dinheiro Dinheiro circula o mundo inteiro Todo mundo só quer saber de dinheiro Mas não pode falar de dinheiro, então Não Ai, quem é o doguinho? Quem é o doguinho? Cuidado com esse negócio Foi você que fez essa porra? Eu nunca Nunca Nossa Eu adoro essa vista daqui, né? Dá pra ver as estrelas certinhas Pelo menos agora você vai parar de pedir tanto rápido O que é isso? Ah, não, não é possível O que foi? Porque tá com o Rappi Turbo Fresh Chega em 10 minutos Eu tinha que pedir Pai, como é que você vai pegar? Pedido Valeu a pena Ai, que cheirinho bom Peraí, o que é aquilo? Vamos ver esse de terror? É, terror Bora, bora, bora Véi, quem é que ele está nisso? Pelo amor de Deus, hein? Estou O sangue Gente Vamos rezar um pai novo Para com isso, Jack Nossa, a floresta é assustadora mesmo Quantas pessoas você disse que morreu aqui? 392 Bom, eu sei que são apenas lendas Porque que assassino ia querer ir numa floresta escura e abandonada pra procurar vítima? A atmosfera não deixa de ser um pouco pesada Eu ouvi um barulho Jack, você ouviu isso? Eu não ouvi nada Foi você que fez alguma coisa? Claro que não Jack, não tem graça Espera Eu tô ouvindo alguma coisa ali, Jack Você Oh meu Deus Oh meu Deus Não Jack Não Esse não é um barulho Mas eu não me deixo Eu não me deixo Oi Eu posso pegarme um café? O que? Um café? Um café? Um café? Um café? Um café? Um café? Café? Oh, você quer dizer cofé? Sim. Desculpa, estamos saindo. O que você quer dizer que o cofé está saindo? Eu só vi esse cara com cofé. Sim, ele acabou de terminar. Periga. Periga? Oh my God, I know what that means. Periga, você sabe, né? Agora cofé... Ok. Ok, duas doses de oque, Juninho, duas doses de oque! Co... Coco? Coco? É coco? Coco? Espera aí, quantos cocos? Quantos? Quantos? Um, dois, três, três cocos, três, quatro, quatro, quatro. Três, 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 três. Quem bebe três, deve quatro, hein? Quem bebe três, deve quatro, 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 quatro. Quatro, 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 quatro. Muito bom, muito bueno. Quatro, quatro, quatro. Beleza, então é tudo, né? Thank you. Calma aí. Quase você esqueceu a chave do carro zero. Organizado, lençol trocado, tudo limpo, cheiroso. Deus me livre. Quem mora num lugar desse? Deus aqui lembra a minha casa O esgoto, cheira igualzinho Uma pilha de roupa suja pra eu passear 15 copos que era pra estar na cozinha Eu posso beber água à vontade dele Mentira, resto de bolacha De dois meses Isso aqui é um paraíso Não, aqui não dá Aqui é fedido demais Até pra mim Que ambiente tóxico é esse? Que tipo de ser maligno vive aí? Que medo Hoje eu ouvi falar Pedro, já pensou em ser cantor? Sua voz é forte, ia ser legal Na verdade, esse é meu sonho Ai, começa a postar uns covers na internet Eu posto, mas o povo acha Que minha voz é feia Sério? Nossa, por que? Eu não acho Também não sei E ver duas coxinhas e um café Com a raba no chão Pedro, o que foi isso? Do nada assim? Eu não sei, acho que é natural Por causa do jeito que minha voz é Pedro, você vai ter que dar um jeito nisso logo, viu? Que pariu Eu sou da igreja Minhas condolências, cara Ana Júlia da Silva Pereira Namastê É um prazer Tudo bem? Quanto tempo? Ô filha da puta Não responde minhas mensagens mais, né? Desgraçada Oi, prazer Caraca, que menina chata, né? Parece que ela me odeia Não entendi Oi gente, Feliz Páscoa Os cálculos deu certinho Eu comprei 63 ovos Aí um pra cada adulto E as crianças vão ganhar dois Com brinquedinho Ah, os adultos dentro Vem com um emprego Gente, Feliz Páscoa Comprei um ovo grande Pra nós 30 de vidro Comprei uma barra de chocolate Kira, você olhou o WhatsApp? Não, por quê? Abre a nossa conversa Ai, que fofo Você me mandou um ovo de Páscoa Com QR Code Tati GPT O que era ovo de Páscoa? Kira, você quer um pouquinho? Não, obrigada, tia Eu como em casa Relaxa, eu tô super cheia Você tá aqui faz uma semana Ai, é muito Eu como super pouco Kira Você tá assaltando A minha geladeira De madrugada É por isso que você Não morreu de fome Nesses últimos dias Amiga, me desculpa Era isso Ou almoçar na frente Da sua família inteira Eu acho que a minha mãe Ia achar isso Muito mais vergonhoso Do que almoçar com a gente Na verdade, não O que é que eu tô guardando Um segredo pra ela? Eu juro que faz parte da dieta A nutricional E a professora começou a falar de droga Eu quero Vó? Eu quero saber mais Você nem me deixa terminar Fia, será que você pode lavar a louça pra mim No banheiro? Rebocar aquela parede ali do fundo Que eu tô muito Nossa Você sabe que eu tenho trauma de tosse, né? Não vou nem falar nada Relaxa, vó Eu faço pra você Descansa, tá? Adorei o canalho Vó, eu já cansei de... Você fala de cama? É novo Chama Clube Penguin Você tem que jogar comigo Novo? Sim, eles falaram que nunca existia um jogo desse tipo E eles nem da IB O que é IB, vó? Prova o bolinho da vó Prova Hum, tá queimadinho Para de fazer essa cara, vó Eu tenho medo Hoje de manhã eu comecei na sala do Kleber Menina, ele descendo o pau na marisa do RH Ah, lá tem coisa Aquela menina é uma ridícula Peraí Ô, Neide Você já não limpou aí, não? Ai, é que essa época do ano Tem que passar 15 vezes no mesmo lugar Porque, ó Uma terra, né? Você fala que ainda mais que é fechada Não tem nem janela A gente tá no meio da cidade, né? Uhum Junto, Maté Se eu fosse você, não falava com o Kleber hoje, não Ah, é? Ai, por que não? Sério? Falando ele cheia de papel rasgado Uma bagunça Quebrou mesa Hum, não acredito É, hoje não tá fácil, não Eu acho que é coisa do divórcio, né? Divórcio? Que divórcio, Neide? Ninguém tá sabendo disso, não Como assim? É que tinha um papel em cima da mesa dele É, eu acredito que... Neide? O chefe tava falando que ia mandar você E quem ganhou o Kiss De quem sabe mais sobre a empresa Foi você, Neide! Eu, gente Uau, Neide, conta pra gente Como é que você sabe tanto Sobre os mais variados setores aqui da empresa? Ah, não sei Pode falar? Não sei, acho que é intuição Acho que vai ser bom, sabe? Eu vou ficar duas semanas em casa Eu vou poder arrumar o meu quarto Descansar um pouco mesmo do dia a dia Então eu tô de boa, tô feliz Já pensei em várias coisas legais pra eu fazer em casa Eu fiz amizade com meu irmão Eu abri a lâmpada do teto pra limpar Dentro É bem sujo ali, eu não sabia Quando eu não tenho nada pra fazer Eu me maquio Eu me maquio umas três vezes Por dia Eu sei que é pra um bem maior Então eu coloco minha cabeça no lugar E eu acho que daqui três meses Tudo volta ao normal Eu odeio minha família Meu estilo musical e humor É baseado no TikTok Eu já acostumei com aula online Eu acho que eu não sou hétero Ele sua? Ele soa Não sei É um verbo que eu não sei Pelo menos eu tô viva Oi, vim buscar minha sobrinha Ai, que fofo Você também estuda aqui? Que sério você tá? Não, não Eu só vim buscar ela mesmo Ah, vocês voltam de vã juntas Se é de outra escola? Não, eu vou voltar dirigindo Dirigindo o que? Sua moto elétrica Oi, mocinha O atendimento à pediatria é do outro lado Moça, eu sou a médica Desculpa, com licença Quantos anos você tem? Por quê? É porque menores de 14 Não estão pagando a bebida Menina, eu fiz 13 Semana passada Foi o meu aniversário 13 anos Ai, ela é tão fofinha, né? Ô, Kira Você quer um pedaço? Olha, ela nem fala brigada Ela só gesticula E aí, gente? Boa tarde Boa tarde, Kira Tô feliz Você perdeu a vergonha De falar comigo É, mais ou menos Mais ou menos Ai, mas já tá bom Vamos lá Vamos fazer alguma coisa? Gente, alguém viu a Kira? Coisa, gente Mas já são duas da tarde Vocês não estão fazendo nada Vamos fazer alguma coisa Caramba A gente ia fazer Não tem ideia Não tem ideia O que vai fazer hoje? Vai ser um dia tão legal Eu tô com medo O que você fez com a Kira Que só sabia gesticular Mano Eu sobrevivi A um vírus mortal Vó, eu só perguntei Se você vai querer jantar Agora ou não Pois pronto Meu Deus Você ainda usa isso, vó? Que vintage Vintage é o teu cor Teu rabo que é vintage Ó, ó, ó Aqui Credo, vó Eu odeio essas músicas de velho Descanse em paz, Lerda Styles Descanse em paz Vamos debater, né? Vamos Ô, vó Da minha idade E faz carnaval Todo mês É, a gente não teve adolescência A gente viveu agora O importante é cuidar da mente Né? O importante Ô, Mário Você sabia que a gente tinha jardim Na Nice House? É Uau Vou mandar pra... Não tem como mandar Que mundo é esse? Tão cruel Que a gente vive Ó Ouça os barones Parou Caraca Você tá me gravando pro TikTok? Uhum Que bom que o TikTok não parou Senão eu... Eu não ia ter o que fazer Será que 20 reais é um preço normal de lente? Uma lente boa custa a partir de 100 reais 20 reais pra ficar cega Eu não vou usar essa merda Porque eu não vou usar Não é possível que lente é difícil de colocar Tem gente que usa lente todo dia Da puta porra, caralho, inferno Essa bosta, essa merda Eu odeio você, nunca mais Ah, foi facinho de porra Eu amei Ai, eu tô apaixonada Imagina as pessoas que usam lente pra enxergar Tipo Tirei minha visão Botei de volta Pronta? Tá pronta? Vai, vai Ué, mas cadê a lente? Não tem nada A avó vai pagar Mas tem que ser uma roupa bonita Não Essa aí não O rico da Zara vai te pegar Não Se você andar com isso na rua Não, eu tenho medo Foram homens terríveis na época da pandemia Eu tive que usar monstros pra esquecer os meus problemas O que que é monstros, vó? Você não vai querer saber da galera da pesada Eu fiz faculdade com o Bolsa Coruja É, da época do presidente Felipe Neto Descansa em paz, Felipe Tá vendo aquela velha ali? Eu vou te mostrar como é que os velhos se comunicam Olha só Eba Eba Viu só? Fez de volta Me mandou tomar no cu Essa roupa que você vai sair Que roupa cringe Mas que que é cringe, vó? Só pra que a senhora escolhe tudo de vó